Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para ver! Salve, salve, viajantes! Como é que vocês estão? Hoje é o nosso especial Halloween! Não que vocês puderam perceber, ok? Não que vocês não tenham percebido, porque não dá pra perceber! Fala aí, Sérgio! Não, não, eu quase não vi! Esse é seu habitat natural? É natural, me senti em casa! O caixão, principalmente, foi o que eu mais gostei! Achei super legal! Além de homenagear o Zé do caixão, é nosso bastão sagrado! É verdade! Ano passado, pro Halloween, a gente trouxe a Liz Vamp! A gente trouxe a Liz Vamp também! Foi muito legal! Bom, César Bravo aqui, o primeiro autor brasileiro, oficialmente e exclusivamente de terror! É isso aí! Foi uma longa estrada! É, então... É, porque se dedicar exclusivamente ao horror é um pouco complicado! Sempre tem aquela escapadinha pra um outro gênero! É difícil defender esse bastião desde o começo e não se render a ganhar mais dinheiro em outros gêneros! Mas o horror, pra mim, acho que eu não sei fazer alguma coisa tão bem, né? Então, eu acabei sendo o primeiro, exclusivo, né? Vamos dizer assim, tem grandes autores, grandes vozes que construíram grandes histórias nesse país também! Gente muito boa! André Bianco é um deles, a gente sempre cita! Luquete também! Bom, até Machado de Assis escreveu horror! Então, assim, a gente tem... Álvares de Azevedo e por aí vai, a gente tem toda uma história, um background de horror! A Ilana Casoy é mais de criminal? A Ilana é mais criminal, mas também manda super bem na ficção também! É verdade! Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, já como editora aí da Ilana, e ela arrebentou! Eu ia perguntar, você diz horror e dá um terror por algum motivo? Tem alguma... Não, eu... Tem uma separação, na verdade, de horror pra terror, mas eu não faço essa distinção, não! Porque pra mim, tudo se trata de gerar uma energia apavorante, né? De medo, de receio, então... Mas tem uma diferença! Existe uma diferença! Humorista e comediante, que a gente gosta de... Entendi! E como é que você chegou nisso, cara, nessa profissão? Você foi descobrindo sozinho ou meio que chegou até você? Então, é... As pessoas tinham medo das suas sedações? O que aconteceu? Eu acho que eu assustava mais pelos meus pensamentos. Eu dividia alguns pensamentos com amigos e eu assustava mais no nível de pensamento. Porque são ideias, né? E crianças, às vezes, não têm que ter esse tipo de ideias. E eu sempre curti muito também, o audiovisual sempre me influenciou muito, o filme de horror. Então, desde pequeno, eu fui meio que atraído pra isso, né? Acho que é o Stephen King que fala, né? Que é quando alguém pergunta a ele, tipo, por que você escolheu o horror? Ele fala, quem disse que eu tive escolha? E é basicamente isso, sabe? Eu acho que também tem aquela coisa de o que eu faço direito na vida. Escrever terror. Então, meu, é isso. Mas você já escrevia desde adolescente? Não, eu consumia horror desde criança mesmo, criancinha, assim. Muito novo ainda. Tinha pesadelos terríveis, mas eu vivia consumindo horror. Sempre me interessei demais pelo tema. Você gostava? Muito, muito. Tanto que eu olhei na sala inteira e tem um monte de coisa linda e tal, eu vou me atrair pela decoração. É aqui que meu olho vai ficar. Sabe? É a minha energia. Ela vai voltar pra esse lugar sempre. Você não tinha medo, mesmo quando criança? E tanto tinha medo que apavorava que a gente estivesse ao meu redor. A minha irmã, pobrezinha. Traumatizada até hoje, faz terapia. Porque eu era um maníaco, assim. Com boneco? Oi? Com boneco? Não, é porque eu tinha tanto medo que eu esteriorizava esse medo e eu aterrorizava quem estivesse do meu lado. Então, eu era uma criança que dormia e a minha irmã já estava dormindo, eu acordava ela. Você está ouvindo barulho? E ela, não. Não, ouve direito. E aí, eu falava aquilo com tanta propriedade que ela começava a ouvir o barulho. E aí, todo mundo ficava com medo. Mas você não estava, tipo, inventando pra assustá-la. Você estava, de fato, com medo? Não, eu ouvia mesmo. Ouvia. Eu sempre fui aquele cara que olhava no conto escuro e imaginava alguma coisinha ali. Sabe? Eu nunca vi uma porta entreaberta, só a porta. Sempre tinha alguém lá dentro. Eu tinha medo também quando eu era pequena, de quarto escuro, assim. Eu sempre imaginava que tinha um fantasma, um espírito. É, eu, quando criança, eu não sei se é por eu consumir muito que eu tinha tanto medo ou se era o contrário, entendeu? Era o meu medo que me levava a consumir numa tentativa de entendimento daquilo. Mas eu sempre fui muito ligado no tema. Aí, a escrita apareceu mais tarde e tal. Eu tive um longo período de outras profissões. E demora, às vezes, pra gente assumir uma identidade mesmo, quando ela é mais... A gente julga mais complicada, né? E escrever no Brasil já é complicado. Escrever horror no Brasil, então, é pra gladiador, né? E aí, chegou uma hora que eu falei assim, na minha vida já já tava, tipo, tinha tanta coisa dado certo, dado errado. Tantos tropeços que eu falei, meu, eu vou me enganar até quando? Eu gosto disso. E aí, a hora que tu mete a cara e vê que realmente você é bom em alguma coisa, fica, né? É. Aí tem a parte de publicar a obra também, né? Que também não é fácil. É, eu... Então, eu sou o primeiro escritor dedicado ao gênero e eu sou da primeira editora dedicada exclusivamente ao gênero também. Como chama? Darkside. Darkside. Ela, bom, eu chamo de família, porque realmente eu me encontrei ali com pessoas que pensam igual, agem igual, tem um cuidado absurdo com tudo que faz em relação ao gênero. Enfim, é minha casinha. A galera que consome tudo, né? Que faz resenha, vídeo de resenha. É paixão. É. A Dark, ela... A paixão que move o leitor da Dark, que move a Dark, é extrema pelo terror, sabe? Hoje a editora tem várias linhas e tal, né? Mas tu percebe que quando é horror ali, quando a mão pesa no horror, ela pesa pra valer. E ela encontra um caminho muito especial, sabe? É diferente do resto. É um nível, assim, muito psicopata de produção. É muito dedicado, é muito qualificado, sabe? E nas suas obras você coloca... Eu não poderia existir em outro lugar. É. Eu precisei ter... Realmente, acho que a gente se encontrou no momento onde forças convergiram ali, sabe? Pra o autor certo, com a editora possível, sabe? Certa aqui. No momento certo. No momento certo. É porque quando eu comecei não tinha ninguém, era tudo mato. Né? Você coloca elementos do Brasil nas suas histórias? Coloco. As minhas histórias se baseiam... Se baseiam no Brasil mesmo, sabe? Em pessoas do Brasil, em dilemas do Brasil. Você vai ter, lógico, alegorias mundiais, né? Que todo mundo tem medo da mesma coisa, vamos dizer assim. Mas aquela história da cervejinha no boteco, a violência doméstica exagerada, que mais preconceitos terríveis que são mais pronunciados no Brasil, tudo isso entra no meu trabalho também. Além do que eu escrevo tudo interior de São Paulo. Então, eu tenho uma cidade fictícia chamada Três Rios e tudo nasce, cresce, se desenvolve de uma maneira tumoral nessa cidade. É como se o mal brotasse ali e fosse se expandindo. Entendi. Por isso que eu vi, eu tava vendo um vídeo de uma menina que faz resenha dos seus livros e os comentários eram tipo, musa de Três Rios. É. É, musa dos Três Rios. Boa tarde, não sei o quê. É, Três Rios é uma espécie de inferno pessoal pra mim, que acabou se tornando paraíso. Porque eu conheço tão bem aquele lugar, eu sei exatamente o que esperar daquele lugar, daquelas pessoas, eu me sinto mais à vontade ali. Eu acho que o mundo é muito aleatório. Me choca um pouco isso. Você pensa em criar um mundo virtual, o de Três Rios, assim? Eu deixo todas as portas abertas, eu não fecho nenhuma nunca, sabe? Por isso que você vê tanta coisa. Exatamente. Porque tem várias portas. As portas estão todas abertas. Já foi pior, eu já fechei algumas, na verdade. Já foi assombrado realmente? É difícil a gente falar disso, porque eu hoje, eu entendo que eu sou uma pessoa tão criativa nesse ponto da criatividade, que eu tendo a acreditar piamente quando eu estou escrevendo, por exemplo, eu sinto cheiro, eu ouço sons, eu tenho sensações físicas de frio, calor, eu fico com raiva também, às vezes é um arrepio. Então, assim, eu tenho uma criatividade que me leva a ter sensações físicas. Então, assim, eu não sei até onde foram assombrações, ou até onde eu estava gerando aquilo em mim mesmo, por uma fixação mental naquele tema, entendeu? Isso passa também para o leitor? Passa. Você faz seu 4D? É. Basicamente. É, o meu leitor já teve de paralisia de sono, a, tipo, abandonar o livro porque não conseguiu terminar de ler. Enfim, já aconteceu de tudo. Pesadelos é bastante, é comum, assim. Mas ajuda também pessoas. Então, eu tive, por exemplo, leitores que me procuraram para dizer que estavam pensando em se matar e meu livro ajudou eles a não se matarem de alguma maneira. Não entendi qual foi a maneira, mas, enfim, fiquei feliz. É porque é horror, então, assim, é tão difícil eu pegar o que eu escrevo e imaginar que aquilo vai ajudar alguém, que não seja eu mesmo, a não fazer um absurdo, sabe? E teve esse efeito. Não foi uma pessoa, mais de umas três pessoas já me falaram isso. Caraca. É, eu fico... Eu sou muito grato por ter essa oportunidade, sabe, meu? Porque é raro. É raro a gente ajudar alguém, às vezes, no detalhe mínimo. E a gente conseguir ajudar alguém nesse nível, cara. É, sabe? Espantar essa poeira. Nunca dá para saber, né? Nunca dá para saber, assim, o que vai ou não ajudar a pessoa. Então, ela pode ter só, assim, não que seja pouco, não entendo o meu só como menosprezando, mas eu digo assim, ela pode ter só se distraído e aquilo para ela, tipo, no momento em que ela estava só pensando em outra coisa. O seu livro foi tão intenso que ela desligou daquilo que ela estava pensando para pensar em outra coisa e aquilo para ela foi válido. De repente, a história remeteu ela... Porque o nosso cérebro faz aquelas conexões malucas, né? E aí, em uma das sinapses dela lá, conectou ela com alguma coisa que trouxe um sentimento bom de alguma forma. Então, não tem como a gente saber. Sabe o que eu tenho? Uma pista. Meus livros... Os personagens são muito, muito reais. São muito carne e osso. Muito Brasil. Muito vizinho do lado. E são pessoas terríveis. Eu tenho personagens terríveis que eu preciso dessa energia para construir o horror. Eu preciso de gente ruim, né? Tu não faz horror só com... Enfim, com unicórnios e príncipes. Não dá. E princesas, né? Não dá para ter essa maneira. O horror que eu faço, pelo menos no Brasil, não dá. Então, eu preciso ter essas pessoas super... Com esse peso, sabe? Com essa aura esquisita, né? E eu acho que as pessoas reconhecem ali dilemas delas. Olha, eu sofri tanto na mão de tal pessoa, mas não sou só eu que vejo essa pessoa existir. Esse autor também viu essa pessoa existir. Sim. E eu acho que isso dá um consolo. Sabe? Claro, claro. Não sou só eu. Sim. Eu acho que isso ajuda também. É. Porque daí, talvez, a pessoa consiga sair, de alguma forma, do lugar de vítima, né? Tipo assim, porque comigo. Não, não é comigo. É com ele também e com o outro também. Isso é uma coisa muito devastadora para o ser humano quando ele se sente perseguido pelo universo. Por Deus, ou pelo universo, ou pelo karma, por o que quer que seja. Ou que ele está sozinho passando por isso, né? A sensação de você ser mira de um poder muito grande é terrível, é devastadora. E eu acho que isso impele as pessoas a acabarem com elas mesmas. Porque quando você não tem controle sobre esse poder e você se sente amaldiçoado, literalmente amaldiçoado, é muito difícil. É, você é consumido, né? Você é consumido. Mas vamos dar os recados que a gente esqueceu? É verdade. Inclusive, a gente tem uma surpresa para você. Opa! Vai aparecer na tela agora. Olha só, César. Vamos lá. Ah, que demais! Meu Deus! Muito bom. Nossa, ficou incrível. Ficou incrível, cara. Seria muito legal se a gente tivesse assim hoje. Me favoreceram bastante, eu sei. Ficou bom. Ficou melhor. Ficou maneiro. Todo mundo acha isso, né? Que fica melhor na tela. Não, pô. Não, ficou ótimo. Ficou incrível. Sabe o que eu gostei? O borrado lá atrás. O Gigalvão impediu a galera de ter desenho do meu pé. Não é nem foto. É verdade. Ele não deixou o desenho do pé vazar. Muito bem, Gigalvão. Muito bem, Gigalvão. É porque ele também não tinha referência para desenhar. Ele não tinha referência. Muito bom. Não, adorei, cara. Esse é o nosso emblema. A galera que está em casa assistindo pode resgatar gratuitamente com o código que é gostosuras ou travessuras. É isso, Dani? É isso, produção? Nossa, eu amei esse desenho, cara. Muito legal, muito legal. E estamos também com um parceiraço aqui hoje, que é o Hyper English, que, se vocês não sabem, mas deveriam saber se vocês estão aqui toda semana, é o curso 100% online da cultura inglesa. Ô, César, você já teve obras suas traduzidas para o inglês? Ou obra sua que você traduziu do inglês? Eu traduzi, na verdade, o poema do Stephen King, um poema ilustrado e inédito no Brasil da Darkman, que até trouxe para vocês depois. Olha aí, que interessante, cara. É, ele é bem emblemático para mim, porque ele é, vamos dizer assim, o núcleo de vários personagens do Stephen King. Ele é a chama inicial e é também da Torre Negra, né? É o personagem mais importante da Torre Negra. Caraca! É, e eu tive essa oportunidade de traduzir numa edição devastadora da Darkseid. Meu Deus, cara, que incrível isso. Não, você não sabe, mais incrível. O Stephen King leu. Ah! Pegou na mão, aprovou, porque ele aprova tudo. É mesmo? De alguma maneira, o universo, a Darkseid e os grandes oráculos da escuridão me ligaram ao homem. Caramba! E depois me ligaram ao Harvey Barker também, do Hellraiser, que eu fiz a primeira introdução dos livros de sangue, que saiu pela editora também sobre o Bicelos da Macabra. Eu que fiz a abertura também. Esse César é o brabo mesmo. É. Agora fiz a piada. Eu tive ajuda de forças poderosas. É, então. Mas é importante você ter conhecimento de outro idioma, o inglês principalmente, porque você pode ler essas obras traduzidas, né? Você também pode aprender o idioma, ajuda a aprender lendo livros, ou assistindo filmes, ou séries, a não ser um lugar silencioso, porque daí ninguém fala nada, né? Mas o gerente... A expressão de inglês é diferente. É, e o bom de fazer com o Hyper English é que você pode fazer no seu horário livre, de onde você estiver. Assim, do jeito que encaixa na tua agenda. Você fala, não, é impossível eu fazer um curso de inglês, Cris. Minha agenda é muito doida, eu não sei quando eu vou parar. Não importa. Pode fazer, porque tá lá à disposição pra você entrar e fazer aula no seu horário livre. Então pode ser na terça, nove da manhã, e na quarta, três da tarde, e na quinta, oito da noite. Não importa. E o gerente enlouqueceu, porque só até dia três de novembro agora, que é o quê? Quinta-feira dessa semana? Quinta-feira. Quinta-feira. Então corre. Você vai pagar R$109,90 em todas as mensalidades durante um ano, tá? R$109,90 tá um preço muito barato. Então corre aqui e aponta pro QR Code, porque você vai ter aula de conversação ilimitada, você vai ter professores super capacitados, e você vai ter um teste grátis de até dez dias pra conhecer o curso, tá bom? Então corre aí. Valeu. Ah, o código. Além de estar na tela, o código é pré-black, tá? Que esse daí é o Esquenta Black Hyper. Black Hyper. Black Hyper. Tá bom? É isso. Legal. Muito bem. Fora isso, eu acho que também tem coisas pra ir pra fora, mas... É mesmo? Estão sobre os poderes dos oráculos. Entendi. Mas coisa sua que tá sendo traduzida, ou uma obra... Já foram. É que tem que ter canais, né? Pra gente conseguir chegar em algum lugar no mercado estrangeiro, é mais complicado, porque tem uma coisa muito, muito... que chama muita atenção na Dark, né? Uma expertise na Dark Side são as edições mesmo, né? Então tem que ter... Tem todo um acabamento gráfico que tem que ser mantido, pra deixar esse objeto de consumo tão especial quanto é aqui, né? Inclusive, você falou que trouxe algumas coisas aí pra gente. Deixa eu pegar algumas questões. Vamos dar uma olhada. E você vai contar como é que foi esse rolê do Stephen King. É, esse aqui é o primeiro deles, é o do King. Olha aí, cara, The Dark Man. É, esse aí é tipo, é o do coração supremo, assim, viu? É demais. Olha, tradução, César Bravo. É. Nossa, imagina... Olha, quando isso surgiu, quando surgiu essa possibilidade, eu já... Eu tive aquele momento do tipo, que tipo de autor eu sou pra ter essa honra, saca? Porque pra mim é muito especial mesmo isso. E um poema é uma tradução muito delicada, muito complexa. Não é tão simples, de repente, quanto uma prosa, sabe? O poema, tu tem que entrar naquele universo do cara, na cabeça do cara. E o cara tem que aprovar, enfim. E a tradução não é uma tradução literal, né? É uma adaptação. É uma adaptação, exatamente. Então tem que pensar como o Stephen King pensou. Nossa, cara, que doido. Eu tô pensando aqui agora, porque pra ele aprovar, ele não sabe português. Então alguém teve que traduzir pra ele o que você traduziu. Tem pessoal que acompanha ele. Inclusive, teve partes daí que ele teve que aprovar mais pro final do livro. Quer mostrar? Que são... Deixa eu achar onde tá. Eu tenho também comentários que eu faço sobre ele, sobre a carreira, sobre quem é Stephen King pra mim. Tem ilustrações. Então isso aqui, realmente, teve que traduzir tudo pra ele. Pra ele. De lei. A parte que você adaptou da poesia mesmo, da obra dele, teve alguma refação? Ele pediu alguma troca? Não. Alguma coisa? Foi tudo de cara? Nossa, que honra, né? Tudo. Olha. Não mudou, não pedi pra mudar uma vírgula. Nada. Acho que ele pensou, chama esse cara pra responder minhas cartas. Não, e é engraçado, porque identificaram um spoiler em algum lugar aqui, nesses comentários, um spoiler muito breve. Eu não lembro se foi no começo ou no final. E do tipo, vieram reclamar pra mim, sabe? Do spoiler. Eu falei, cara, nem o Stephen King achou. Nossa, exato, cara. O dono da obra achou. Passou, né? Quem sou eu pra reclamar, sabe? É, então. Ó, esse aqui vai ficar... É pra vocês, tá? Ah, cara, muito obrigada. Cara, dá pra ver a qualidade do material, assim. Tá, e o cheiro tá de novinho, assim. É, esse é meu também, tá? Eu trouxe pra vocês. Esse daí é o DVD. Esse é o DVD. Que você tem o VHS também, não é isso? Esse aqui é o do Barker, que eu fiz a introdução. O Barker é do Hellraiser. A tradução não, desculpa. Eu fiz a introdução. Ah, tá. E ele teve também que dar o seu aval ali. Essa edição lindíssima. Caraca. O que o Stephen representa pra você? É difícil falar do Stephen King pra mim, que eu tendo a ficar emotivo. É, o Stephen King, cara, é... Eu acho que seria realmente a minha torre, é o meu farol, sabe? Não só como criador de histórias, como ser humano, como pai de família. O Stephen King, eu acho que ele me ensinou a ser um escritor que não ia botar tudo a perder, sabe? Que existe um limite. E que a gente realmente tem que ter, sei lá, a família ajuda muito a gente nisso. É um grande suporte. E o Stephen errou, enfim, deu cabeçada pra caramba. Foi toxicômano. Enfim, eu acho que ele é um baita exemplo de superação, de guerrilha, sabe? O cara escreveu o Kevin, os primeiros ali dentro de um trailer. Então, assim, meu... Pra mim, é tipo... É onde... É o máximo, entendeu? É o máximo que eu consigo visualizar no escritor de horror hoje. De ponto de chegada é o Stephen King. Você começou a ler muito cedo? Comecei, comecei. Ah, o Stephen King cresceu com... Eu cresci com ele, né? Então, desde Videolocadoras mesmo até... Ah, tem isso também, Videolocadoras. Ah! Tem esse aqui, ó. Depois você abre esse ponto, tá? Ai, caralho, a aranha caiu em mim. Que é o... Tá vendo? Esse aqui é VHS. Ele é quase uma homenagem mesmo à Videolocadora. Se passa tudo... Todas as histórias têm uma ligação com o Videolocador. Esse daí é bem famosão, né? Todos são, né? Mas eu ouço todo mundo falar dele, assim, quando procura o seu nome. Putz, tem algumas coisas que a gente faz e eu acho que a gente coloca tanta paixão na parada. Tanta, que extrapola. Sabe? O VHS realmente tem uma bagagem cultural minha e não só minha, né? Também dos editores. Enfim, da fita VHS, sabe? Cara, quem pegou a fita VHS na mão sabe que aquilo é um objeto de adoração, sabe? Não é só uma... É emblemático, sabe? Eu acho que esse livro canalizou isso, sabe? A gente tem um filme de terror todo baseado na VHS, que é da Samara, né? Sim, sim, das fitas malditas. Exato. Então, eu lancei agora, né? Não tem ainda fisicamente que ele tá sendo impresso, mas já tem o lançamento do 1618. E aí eu vou, no 1618 eu vou pra rádios malditas, pra tecnologias que possuem algum tipo de inteligência, de corrupção ali, sabe? Caraca. Vai pra esse lado, é. O DVD, ele é a continuação do VHS? O DVD é como se fosse Irmão Gêmeo, sabe? Eles têm até uma comunicação... Ah, tá. É, parecida. Porque, na real, eu escrevi os dois praticamente ao mesmo tempo, sabe? Então, algumas histórias são complementares, mas não tem essa necessidade de ler os dois, não. Eles funcionam independentes. É, daí são várias histórias? São contos ou são... Então, essa é uma coisa muito peculiar do que eu faço também, que tem a ver com Stephen King também, até. Que é de amarrar tudo num universo só. Então, são histórias soltas, mas todas estão nessa região de três rios. Então, tudo se costura. Tem um personagem de uma que aparece na outra, tem uma loja daqui que aparece ali. Faz crossover, assim. É, exatamente. Tem umas classificadas aqui dentro das cidades. É um livro absurdo, assim, o gráfico. E o próximo livro, o Pendrive? Tá pronto? Essa é a pergunta. Pendrive, Blu-ray, né? Qual que é o próximo? Então, a ideia do próximo, ela ainda, ela já foi pra tanto lado, bateu, voltou e quicou. E eu ainda não encontrei o formato certo. Mas o que eu sei é que vai se comunicar com isso. Porque essa história dessas tecnologias estranhas, que a gente, na verdade, acha que domina e não domina, a gente é só um piloto. Ninguém sabe de quem é o carro. Então, isso tá impregnado em mim, de uma maneira bem, bem presente. Eu acho que isso é uma coisa que deve continuar nos próximos trabalhos, além do 1618. Tem que ser inteligência artificial. Eu fiz um conto, tem um conto grátis disponível, se a galera quiser. Tem, tem, chama... Artificial Nightmare. Pesadelo artificial. Uma coisa nesse sentido aí, que eu quis brincar com isso. E é inteligência artificial criando quadros que levam as pessoas ao suicídio. Então, é tão peculiar, né? É. Mas tem a ver com inteligência artificial. Sim. Tem um episódio do Black Mirror que é uma loucura, assim... Que tem essa pegada. Tem essa pegada, só que daí faz a pessoa ficar insana, sabe? Sem ter, assim... Não sei explicar. Tem que assistir. Eu não sei explicar o que realmente... Eu assisti muito Black Mirror. Eu já assisti, não tô lembrando. É o episódio da Miley Cyrus. Assistindo. É bom. É bom. Agora que tu falou dela, eu lembrei. É, que ela fica até no hospital, mas eu não vou dar spoiler. É, eu gosto muito dessa série, sabe, meu? Eu sou doido em Dark, em... Nossa, Dark é bonzão. Black Mirror. Tem um outro que é Contos do Loop. Eu achei genial aquilo. Nossa, se eu ficar aqui, a gente vai ficar fazendo um programa só disso. Mas eu adoro essas séries que vão pra esse lado. Entendi. Sabe? Eu gosto dessas... De terror com tecnologia. Eu gosto dessas tecnologias antigas. Saca o chiado da TV? Quando você ouve ele muito alto, aquilo te perturba e você não sabe por quê. É verdade. Não é só o barulho. Sabe? A FM, quando ela começa com sussurros, aquela interferência, aquela coisa, tem alguma coisa, tem algum elemento ali que é perturbador. Sim. E eu acho que isso me levou muito pro 1618. Sabe o que me perturbava antigamente? Quando a TV, de madrugada, sozinha, ia pra aquele canal, todo, que ficava... Canal fantasma, né? Isso me perturbava. Então, tu sabia que tem rádios fantasma? Até hoje existe isso. Tem rádios que não tem explicação nenhuma. E elas continuam operando. Tem várias teorias, né? Uma chama mão do soldado morto. Que essa seria uma teoria que é um mecanismo de resposta, na verdade. Se isso tornar uma bomba atômica em qualquer lugar, esse mecanismo de resposta ainda está ativo pra revidar. Por isso que é a mão do soldado morto. Nem tem mais, mas esse mecanismo ainda existe. Entendi. E dizem que esses códigos, alguns desses códigos, são pra esse objetivo. Mas tem vários. Tem música de criança, tem uma que são só gritos. Enfim, tem... Pelo menos ali que eu... Você falou música de criança, rolou um... Eu vi. Você viu? Bem no timbre, né? Isso acontece muito. Então, o 1618 começa com esse apito. Sério? Tá tudo conectado. Comigo, umas coisas absurdas acontecem às vezes. Eu acho que a frequência é... Nossa, não. Música de criança. É, eu tô percebendo que tá um clima, né? Música de criança, naquele silêncio. Não, é aquele clima. Pelo amor de Deus. É o clima de terror. É o único clima de terror. É de terror apenas. É. Enfim. Mas... Vamos lá. Tem mais coisas aqui pra mostrar pra vocês. Ah, então vamos lá. Isso tudo tá disponível lá no site da Darkside. Disponível pra vocês também, tá? Ah, estamos amando. Isso tudo é presente nosso? É. Meu Deus. Isso aqui são Mulheres Assassinas da Era Vitoria. Esse aqui é Lady Killers. Mulheres Assassinas de novo pra vocês. Olha aí. Você já viu aquela série? Esse aqui dá vontade de morder esse negócio, não dá? Dá. Meu, absurdo. A cor muito linda. Se eu não me engano, ela tem esse livro. Minha filha... Tem mesmo? E esse aqui é o... Caveroso e Caveroso é meu primeiro. Ele é super pancada. Porque a gente viu... Eu tô lembrando agora porque a gente viu aquela série Por que as Mulheres Matam. Uhum. Que é maravilhosa. Sim, sim. E ela... O tema apaixonou, né? E aí eu lembrei disso agora. Você mostrou. Ela tem essa capa. Cara, o Lady é um dos mais vendidos da editora. E ele é... Enfim... Tem que abrir. Ele é uma experiência. É verdade. Ah, depois eu risco de dar pra ela também. De boa. Aí eu troco. Deixa eu ver isso pra ela e trago dela pra cá. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Cara, que massa. Esse aqui já é bem inferno mesmo. Eu tava numa outra vibe. Como é que chama? Ultra Carne. Esse é seu primeiro. Seria além da carne. Muito além da carne, sabe? Pra ir pro lado espiritual mesmo. Esse é o primeiro. Como surgiu esse livro? Ele surgiu de uma coletânea na Amazon. A minha história já daria um conto. Então, a gente quer saber sua história. É, eu comecei a escrever em redes sociais e tal, né? Em grupos fechados. Eu era super tímido. Tinha um avatar no lugar do meu rosto. Porque eu escrevia umas coisas tão nocivas. Que eu falava, gente, como é que minha família vai ler um trem desse? E eu falar que fui eu. O que vai ser de mim, né? Mas aí... Esse é o almoço do Natal que ninguém vai chamar mais. Bom, hoje também não sou convidado pra algumas coisas, mas enfim. Eita. Não é por causa dos livros. Acontece. As posições políticas estão apartando mais famílias do que os livros. É, entendi. Então, e eu comecei em rede social, né? Face e tal. Escrevendo textos, grupos fechados de escrita. Tomei muita porrada pra aprender a escrever direito. Porque eram grupos ferrenhos em crítica, né? A gente debatia muito material de um do outro. E na hora que eu tomei um pouquinho mais de coragem, eu comecei a escrever pequenos contos. Publicar na Amazon. Na época. Fiz coletâneas. E aí eu tomei mais um pouco de coragem. Fiz mais dois romances. Então, assim, eu sei que em dois anos eu tava com duas coletâneas. Dois romances. Tudo na Amazon. E aí a Darkside viu uma dessas coletâneas. Chamava Além da Carne. E se encantou com o material. O editor me chamou. Tipo, assina aqui. Vamos fazer um pacto com o demônio. Mentira, não foi bem assim. Mas foi aí que nasceu o Ultracarne. Foi dessa energia. A gente pegou o Além da Carne, que tinha uma chama inicial muito poderosa. Trabalhamos, editamos, ampliamos. E aí virou o Ultracarne. Pra você escrever, como que vem a escolha do tema? Ou da história, assim, principal? Vem na sua cabeça e você vai desenvolvendo? Então, geralmente nasce de um profundo incômodo. Principalmente em conto. Alguma coisa que me incomoda muito. Nasce uma história daí. Começa geralmente daí. É violência doméstica. Eu tenho várias situações de violência doméstica que acabam virando histórias. É com criança, sabe? É uma coisa que eu... Eu fico muito, muito incomodado. É violência com criança. E tem uma história minha até que... Começou porque eu vi um vídeo no Face mesmo de uma mãe agredindo brutalmente uma filha. E aquilo não saiu da minha cabeça. Até hoje não saiu. Mas eu senti que eu tinha que vingar essa criança. Justiçar de alguma maneira o que estava acontecendo. Aí você externaliza. É, mas aí não foi uma... É, aí foram várias mães. Mães porque eu acho que o pai... Enfim, o pai ele é mais bruto. O homem ele tem uma brutalidade já símia. Sabe? A gente tem que brigar o tempo todo contra esse nosso instinto homem. A mulher não. Então, eu sinto que não, pelo menos. Eu tenho uma filha e eu sinto uma doçura nela que eu não consigo sentir em mais nada. Então, assim... Até me emocione de novo. Enfim. Só quando tu tem uma experiência dessa pra gente sentir as diferenças realmente que existem. Principalmente eu sendo homem e ela sendo menina. Eu vejo, cara, como isso é mais puro que eu. E aí a mãe, sabe? Eu não consigo imaginar uma mãe, assim... Tendo um ato desse. E eu me sinto profundamente incomodado com isso. Aí gerou uma história, realmente. Mas, assim, eu tenho essa falsa ideia. Essa ideia muito otimista. Que as pessoas que fazem essas agressões vão ler meus livros. E vão parar. Sabe? Então, nascem por isso. Eu tenho essa ambição maluca de algum dia alguém ler uma história e interromper um ciclo. Sabe? Então, tem muita história minha que fala disso. Desses justiçamentos. Dessa recuperação. Você já teve algum relato? Não, não. Não tive. Não tive. Mas eu tive pessoas que quase contaram. Mas é uma coisa muito íntima. É uma coisa que mexe... Acho que mexe tanto com a pessoa pra ela falar aquilo. Sabe? Mas eu tive pessoas já que falaram, olha... Enfim, aconteceu comigo. E são histórias as mais pesadas que eu tenho. Assim, coisas que eu realmente não vi que eram uma base real. Mas que saiu de algum lugar, sabe? Existe isso. Em algum lugar no mundo aquilo aconteceu. A sua paternidade mudou a forma com a qual você escreve? Totalmente. Absurdamente. Então, esses livros anteriores, principalmente o Ultracar, ele tem uma energia muito masculina. O VHS, ele é mais temperado. O DVD, ele tende a ficar mais temperado porque a Sarah já existia na minha vida. E o 1618 é tipo o lado feminino chegando e tomando... Arrebentando com um monte de coisa masculina, sabe? Então, mudou mesmo. Mudou radicalmente. Você fez algum tipo de consulta, não? Pra escrever os filmes? Não, eu tive uma ajuda editorial. Dos livros, desculpa. Eu tive uma ajuda editorial. A minha editora foi uma... Uma deusa, assim, sabe? Onde eu perdi a mão. Ela falou, opa, aqui tu tá perdendo a mão. Não é assim. Não é bem assim que uma mulher pensa, não. Ô, desculpa. Vamos escrever. Enfim, a gente precisa disso. A gente não pode ser arrogante a ponto de achar, por mais empático que a gente seja, que nós podemos sentir tudo que o outro sente, sabe? Não é por aí. Às vezes a gente precisa de uma correção. A gente conversou aqui com alguns psicólogos já e tal. e uma vez a gente tava falando sobre psicopatia. E aí a gente entrou nesse tema que o psicopata homem é diferente do psicopata mulher. Sim. A maldade, o jeito de pensar, a maldade até. No caso do psicopata homem, ele abusa muito da força física, do poderio físico. Eu tendo a imaginar que as mulheres são mais intelectuais, mais frias e partem pra... Enfim, elas calculam como eu vou conseguir se eu não tenho toda essa força física. Envenenamento. E por aí vai. O envenenamento é muito clássico da psicopatia feminina. Porque é uma arma, sobretudo, é uma arma de inteligência. Sabe? O envenenamento nem expõe você se você souber a envenenar, nem vai ser pego. Entendeu? Se tem dez pessoas ali servindo em uma mesa, como é que tu vai falar quem matou? Então, tem uma sutileza que o homem não tem. O homem, ele é mais brutal mesmo. Ele tende a... Enfim, Jeffrey Dahmer. Ele tende a abusar do físico, a preparar o físico ou a preparar todo um ardil, coisa do Ted Bundy. Sabe? Ele tende a se especializar, realmente, pra conseguir seduzir, mas no final vai ter aquela carga de violência física. A mulher é mais raro. Ou ela promove essa violência física depois do fato, depois do envenenamento, enfim, depois de chegar às vias de paralisar a vítima, de poder realmente não depender do físico. Ou ela realmente envenena e vai embora e, enfim, vida que segue. Narcisistas homens e narcisistas mulheres também são diferentes, né? São. Eu acho que o homem salta muito no homem a luxúria mesmo. O homem, eu sinto ele mais carne. Sabe? Eu acho que a mulher vai pra outro lado. Eu sinto que ela mais interioriza. Eu sinto, tá, gente? Não sei. Não sei. Eu sinto que ela interioriza mais, que ela calcula mais, que ela... Manipula mais. Manipula mais. E ela também... Uma coisa muito da mulher é que ela... É... Cria mais. Ela cria mais. O homem não é um criador por essência, eu acho. Mental. Sabe? Eu acho que ele é mais um usurpador, um... Um agressor, assim, nesse sentido. Ele tem um objetivo mais carnal. A mulher, de repente, é mais psicológico, é mais de acolhimento. São outras coisas. Entendi. Eu sinto essa diferença. Você acha que as obras, séries, filmes, livros de crimes reais, eles romantizam o criminoso? Eu acho que quem romantiza são os espectadores. De verdade. Tem um filme mais antigo, que é Natural Born Killers, eu acho que é do Tarantino, Assassinos por Natureza. E ali você sente como a sociedade já idolatrava os assassinos desde Manson. Então, eu não acho que a mídia seja todo esse poder. Eu acho que a mídia é um canal que realmente amplifica uma energia humana. Sim. Sabe? Somos nós que idolatramos. Então, eu não sinto que... Exista tamanha preocupação, assim, do audiovisual, de repente, em fazer isso. Eu não sinto que é isso, não. A gente tem essa loucura mesmo de... É o poder. Quando acontece algum caso muito famoso, o cara vai preso e recebe milhares de cartas de... Inclusive de pedido de casamento e tudo, né? Sim, sim, sim. Ah, o Manson foi um caso. O Charles Manson foi um caso, né? Aham. O Jeffrey Dahmer também. Também. Ele recebia muita grana na prisão. Isso acontece com mulher também? Mulher prisioneira? Porque eu não sei se é um instinto feminino da... Tipo assim, eu vou... Entendi, entendi. Eu vou salvar. A Suzane na prisão recebia cartas. A Suzane... Não, realmente, eu não sei dizer. Então acho que ela também recebeu. Eu acredito que sim. Ela casou com uma outra detenta, não foi? Foi. Sim. Porque eu não sei se isso tem uma coisa de mulher meio assim, sabe? Eu vou... Vou mudar este homem. Realmente, a mulher muda. Eu falo pela minha. Tipo, me mudou radicalmente. Sabe? E me mudou pra melhor, assim. Eu não consigo entender como eu conseguiria ocupar o lugar que eu ocupo hoje de escrita, de sensibilidade, de entendimento, até de tolerância se eu não tivesse tido essa grande parceira, sabe? Não ia ser... Não ia funcionar assim. Eu acho que esse olhar também é uma coisa mais atual, né? Sim. Essa consciência, sabe? De entender que assim, porra, eu... A minha parceira, sabe? Eu achei muito legal. Eu sigo o Joel Jota, não sei se você conhece. E ele falou outro dia que ele... Sempre perguntam pra ele assim, quem é o seu treinador? E ele fala, não é treinadora, é treinadora. Treinadora. É a minha esposa, porque ela dá a bronca quando eu preciso, ela me apoia quando eu preciso, ela sabe a palavra certa, como me motiva, como me segura, me freia, sabe? Eu acho que esse é um olhar mais recente. Ontem, eu estava conversando com as meninas no camarim e a gente estava falando isso, que talvez a geração depois da minha, não, né? Que já pega a idade da Iase e tal, mas a minha geração, das mulheres que hoje estão ali na faixa dos 40, que não estejam com alguém, já ou ainda, possivelmente a gente vai ter uma geração de mulheres idosas sozinhas, porque é muito mais difícil um cara da nossa geração entender a força que nós construímos, sabe? Entender as mulheres que nós nos tornamos fortes, independentes, resilientes e tal, e ainda é um pouco difícil entender que, como assim essa mulher não precisa de mim? Embora devesse ser um elogio. Eu não preciso de você, eu quero de você. É muito diferente e deveria ser um elogio para você. Eu não estou ficando com você porque eu preciso. Sim, sim. Mas ainda é visto como ruim. Ainda é visto... Eu não sei se... Aí agora, uma análise antropológica. Vamos, vamos, vamos. Mas eu não sei se é ainda... Estou tentando acompanhar, porque tu está muito à frente da minha capacidade de interpretação disso. Porque eu estava nesse debate ontem, eu já trouxe um, entendeu? Ah, trapaceando. Trapaceei. Mas eu não sei mesmo, agora que conjecturas, mas eu não sei se, de repente, é a posição ainda do homem social de, enquanto a mulher precisa de mim, eu posso fazer o que for que ela não vai embora. Isso existe. A hora que ela não precisa mais de mim, eu tenho que me comportar bem. Isso existe. Eu tenho que agradar, eu tenho que me preocupar se eu estou sendo correto, eu não posso dar mancada. Porque ela não depende. Porque se eu der mancada, ela vai embora. Então, enquanto ela depende, eu não preciso me preocupar. Vamos pensar assim, a minha geração, eu estou com 45, a minha geração foi criada sob a espada do machismo. E o moleque tinha que ser macho, acabou, tinha que ser machista. Se não fosse machista, apoiava ainda. Tinha que ser o homem da casa, a última palavra do homem. Então, assim, como homem, a gente também tem um certo dilema, porque a gente sabe que é certo. Mas a gente foi adestrado como um cão a fazer o que é errado. Então, assim, ainda, eu acho que ainda existe esse embate. E, além do que, se você pensar nas capacidades do homem de sobrevivência, a gente só sabe fazer o quê? Trabalhar? Só? Sabe cozinhar? Você vai perguntar aos caras da minha geração, sabe cozinhar? Não. Ensinava-se as filhas a cozinhar? Sabe lavar roupa? Não, mais ou menos. Sabe limpar uma casa? Mais ou menos. Então, assim, a capacidade de sobrevivência, de lidar com o dia a dia do homem é limitada. Sim. Da minha geração, os homens da minha geração. É limitada. Então, assim, a gente tem, além de tudo, é uma troca que é muito... O cara ganha muito mais nessa relação porque ele só tem que sair e trabalhar e, de repente, o trampo dele nem é tão pesado assim. Enquanto quem ficava com todos os encargos era a mulher. Entendeu? Então, assim, se esse cara, de repente, tem condições iguais, ele vai perceber se agora tem que meter a mão na massa também. E o cara não quer. Sim. O cara não quer. Até pela inteligência humana, ele não quer. Ele está na zona de conforto. Ele não quer sair. É. Entendeu? Então, assim, é um combate externo, como o entendedor diz, como um mundo que eu não quero para a minha esposa, para a minha filha e para as outras mulheres e é um embate como como eu fui criado. Sim. Então, assim, eu acho que os homens dessa geração estão vivendo um profundo combate dentro deles, sabe? E que, assim, na verdade... Mas eu acho que tem que existir. Eu acho que tem que existir. Porque não é vantajoso para ninguém, na verdade. Porque eu falei aqui da mulher presa à relação por questão de dependência financeira, que seja, né? Mas tem também a dependência masculina que muitas vezes pula de um relacionamento para outro, porque isso é muito mais masculino que feminino. A mulher, quando termina, fica só. O homem normalmente pula, normalmente, tá? No processo já pula. É. Mas parece que, tipo assim, só abandona esse barco quando o outro pé já está no outro. Já está o... Né? Porque também existe a dependência do homem, assim, mas como é que vive sozinho? Como é que faz... Mas é, então... Como é que faz para viver sozinho? Então é meio que assim, a gente precisa ensinar as meninas a serem profissionais para que busquem um companheiro e não um patrocinador. Sim. E temos que ensinar os meninos a aprenderem a cuidar da própria vida para que eles busquem uma companheira e não uma doméstica. Total. Né? Tipo, a gente precisa... E tem uma coisa, assim, que quando todo homem do planeta entender isso, vai mudar radicalmente de uma hora para a outra. Quando a mulher está livre, livre, quando ela não se sente oprimida, quando ela realmente se sente livre com você, aí, meu, não tem nada igual na face da Terra. Exato. E nem o homem da minha geração está acostumado com isso. É, a gente está acostumado com uma mulher condicionada. Da minha geração, a gente foi acostumado com uma mulher condicionada. Hoje, eu tenho uma mulher livre que brinca comigo pra caramba para manter essa liberdade. E, assim, às vezes tem que brigar, porque eu falei, é um cão condicionado, a gente tem condicionamentos que a gente tem que todo dia batalhar para não ficar repetindo isso. Mas, assim... Mas não é muito mais legal para você, como homem, saber que aquela mulher pode ir embora e ela não vai porque ela não quer que ela quer ficar com você. É, é a diferença. Não é? É a diferença. Tipo assim, pro teu ego, É tão diferente que, às vezes, eu tenho que perguntar pra ela, tipo, você está comigo por quê ainda? Porque é inacreditável o trabalho que eu dou, né? Então, assim, realmente é uma... Todo homem dá, tá? É uma dádiva. Ah, então tá. Eu já tirei o peso agora. Eu já entendi que ou a mulher tem homem ou eu tenho pais. As duas coisas... Entendi, é verdade. Não, é impossível. É impossível. Não dá pra ter. Mas é verdade isso. Eu acho que é um entendimento que ainda está em construção. Tá. Sabe? Do homem conseguir levar isso pro lado positivo. Olha... Ela não precisa de mim. Que bom. Se a gente levar isso até pra uma questão mais... Enfim, toda essa polarização que está acontecendo agora e tal, né? O que está acontecendo agora, pra mim, acima de tudo, é uma guerra ideológica. Não se trata mais de política, de economia, é ideologia. Então, essa loucura que tomou o Brasil, pra mim, é ideologia. São duas frentes combatendo terrivelmente por liberdade e o mundo que era antes. Isso está em choque. Isso está se tornando problema em todas as frentes. Entendeu? A política é uma delas. Mas isso está no mercado, isso está em qualquer lugar, nas empresas. Você está tendo esse debate ideológico em todos os lugares. Eu tendo a enxergar como positivo, até porque eu adoro um pouco de causa. Então, pra mim, assim, eu acho que quando o caos vem e derruba, é porque não era forte o suficiente. Vamos construir alguma coisa forte? Eu acho por aí. Sabe? Você pensa em escrever algo em relação a essa polarização? Então, tudo que eu escrevo desde o VHS tem um viés político forte. Eu não sou de acenar pra nenhum lado. Realmente, eu tenho meu posicionamento. Mas num livro, eu não faço isso. Por quê? Vai ficar muito chato. Eu não quero escrever um livro que não seja realidade. E pro livro ser realidade, eu tenho que ter o direito e a esquerda, o bom e o mal, o cima e o baixo. Sabe? Então, assim, aqui dentro tem de tudo. Tanto na minha voz narrativa, eu defendo... Eu defendo não, mas eu coloco o canalha em situações positivas, às vezes. Porque é assim que o mundo é. Sabe? A gente não pode mentir. Então, eu tendo a fazer um equilíbrio aqui dentro. Até os canalhas são mães, são pais, né? O canalha, então... Tem uma avó que ele cuida, né? Ele mata o filme inteiro, mas ele cuida da avó. É o Jeffrey Dahmer lá. O ser humano, ele é tão adaptativo, às vezes, que a gente não consegue compreender. E às vezes se trata de adaptação. Sabe? Então, é uma equação muito complicada. Aqui dentro, você tem muitas histórias, você tem muitos personagens que vão a caminhos extremos por questões de adaptação. O meio foi responsável também por aquilo, sabe? Não é a essência da maldade. Não. O meio contribui. Você tem aquela chama inicial, de repente, da maldade, mas o meio contribui muito. Eu acho muito legal a gente imaginar esses espectros, assim, de cada pessoa no yin-yang mesmo, porque a gente tem... A gente tem, de fato, aquela partezinha toda boa com a partezinha ruim, mas a gente também tem a partizona ruim que tem uma partezinha boa. Então, se você olhar aquela pessoa que você fala assim, cara, não é possível. Esse ser humano não tem um resquício de... Cara, pode ser que aquele cara que é um filha da puta, da pior espécie, se ele tem um cachorro que chega em casa e ele brinca com o cachorro e ele... Sei lá. Eu falei cachorro no um, né? Temos casos de matadores, genocidas extremos na história da humanidade, não vou citar, mas que eu não acho que vale nem ser citado essa sombra, mas tinha um pastor alemão, cara. Tratava bem o pastor alemão do que tratava qualquer ser humano. Enfim... Não tem como. Eu acho que nós somos seres ainda precisando de uma nova intervenção divina ou alienígena. a gente precisa de alguma coisa que bote a gente no eixo de novo. Ou tire completamente, né? Ou tire completamente. Porque se descobrirem os alienígenas realmente, todo mundo vai enlouquecer. É. Eu tenho algumas... Pra mim, é impossível que eles não existam. Acho que existe também. A minha dúvida é se eles já chegaram aqui ou se eles têm interesse em chegar aqui. porque pra eles chegarem aqui eles já estão tão à frente que, ok, vamos ficar olhando essas bactérias aqui até quando, sabe? Você já viu aquela tirinha do Calvin? Você já viu? Já, já. Que ele fala assim, a maior prova que existe vida inteligente fora da Terra é que eles não querem contato com a gente. Esse é o clássico. É a maior prova. Não dá pra discordar. Não dá mesmo, não. Eles falam assim, não, lá pra lá não vamos, não. O ser humano, ele consegue agir também com extrema bondade, extrema altruísmo, mas ele tem que entender que aquilo pra ele faça sentido. E eu acho que a maioria das mentes não consegue entender que o bem faz sentido ainda, sabe? Quando a pessoa entende, ela pratica o bem. É que é difícil, tem tanta variável na cabeça da pessoa, ela ouve tanta barbaridade, sabe, de tantos lugares que ela tá já naturalmente corrompida, ela não consegue acreditar nem no bem do outro nem no dela mesma. Isso é o meu material, sabe? É o ponto de partida pra mim, assim, essa confusão do ser humano. Algum dos seus livros já virou audiovisual? Então, todos estão sendo estudados, na verdade. A gente tem várias propostas. Porque o audiovisual no Brasil, pra esse gênero de terror, suspense, tá ficando forte, né? Tá começando. É, o que que é complicado? Você tem que ter, pra lidar com o horror, assim, o tipo de horror que eu faço, a gente tem que ter uma expertise mesmo no gênero. Senão, ela não vai alcançar o que tá ali de uma maneira que possa ser traduzido dignamente, sabe? Pra ficar legal do jeito que precisa. Pra não ficar trash-zeira, assim. Então, tem a questão dos efeitos, tem a questão da própria produção, tem a questão de pré-produção de ator, de qual estúdio vai estar envolvido, de quanto dinheiro vai ser injetado. Tudo isso influencia muito no audiovisual, então... Qualquer coisa cai, né? Cai pra esse lado... Eu acho, assim, quando for adaptar também, já não é mais meu. O meu vai ficar aqui, meu livro vai ficar ali, no instante. Não vai mudar isso. Mas a gente não quer entrar nesse meio. Eu digo a gente porque a minha relação com a Dark é muito orgânica. Então, onde põe um, acaba põe todo mundo. Queiram vocês ou não. Mas estamos todos juntos. Então, eu acho que tem que se ter realmente uma junção de mentes ali, que consiga trabalhar junto pra fazer algo especial. E também porque tem que se quebrar uma pré-ideia já estabelecida, né? Porque a gente tem essa visão meio que... Não, porque aqui... O Brasil, né? É, o terror do Brasil. Sim. Olha, eu te digo um filme, por exemplo, que mudou radicalmente pra mim. Mudou radicalmente o audiovisual no Brasil. Não classificaria como terror, apesar de ter elementos do terror. É Bacurau. Bacurau, pra mim, foi tipo, tapa na cara. E tipo, para de olhar pra lá que tá feio, olha pra cá. Sabe? Você sente isso em Bacurau. Você se sente representado você sente angústia, você sente empatia, você sente raiva, você se sente sub, 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 submundo. Você se sente objeto. Então, assim, e é uma obra brasileira, nordestina, sabe? De um poder descomunal. Então, assim, dá pra fazer? Dá. Agora tem que ter uma conjunção de mentes. Gente, Bom Dia, Verônica, uma série também que vai muito pra esse gênero, né? Também, também arrebenta muito. Tem muito elemento de terror. Muito elemento de terror e muito elemento da vida real, né? Nesses casos de violência doméstica que você tava falando, de abuso, esse tipo de coisa. E é muito bem feito. É da Ilana, né? É da Ilana e do Rafael Montes. Eles escreveram... Na Dark, na verdade. Foi da Dark Side. Sério? Sério. Foi... Escreveu o seu pseudônimo de Andréa Kilmer. Mas nasceu na Dark Side. O Bom Dia, Verônica, é uma produção literária da Dark. Aí, agora, o livro já tá com outra editora, mas nasceu lá. Você prefere, nos seus livros, usar essa estética de personagens reais? Que nem você falou. Pode ser facilmente seu vizinho. Então, o meu demônio pode ser meu vizinho também. Entendi. Ele tem características muito humanas. Entendeu? A perspicácia. Ele é astuto como humano. Ele corrompe como um grande empresário. Ele consegue te acessar como alguém que tem um ferramentário psiquiátrico gigante, psíquico. Então, assim, ele é basicamente um humano CEO de última categoria, sabe? Ele é isso. Saquei. Porque nas obras americanas a gente vê muito essa coisa, né? Do vilão mais caracterizado, né? Com máscara, com foice, com serra elétrica. Eu já brinquei com isso também. Eu gosto muito. Sou, assim, um adorador do Gore. Adoro Sexta-feira 13. Adoro todos esses filmes dessa época. A Mostra do Demônio, tudo. Tudo. Sou muito fã mesmo. Mas eu acho que, pra minha literatura ainda, eu não encontrei esse cara ainda. eu encontrei alguma coisa parecida em algumas histórias, mas eu não tenho esse personagem que eu queira transvestir dessa maneira pra sair matando, de repente, com essa emblemática. Essa estética, né? Essa estética, exato. Se fosse no Brasil, então, qual seria, você acha, a estética? A identidade visual de um psicopata? O psicopata brasileiro, pelo menos os que foram conhecidos, eles não são de classes muito elevadas, né? Eles tendem a ser de classe média baixa. Então, eu acho que essa poderia ser uma característica, porque, por amostragem, vamos dizer assim, né? No sistema carcerário, pelo menos... É que no Brasil, então, quem é preso, né? Só é preso pobre, né, meu? Então, é difícil até pra gente fazer essa amostragem. O rico nunca vai preso. Tipo, você pode virar o Rambo, jogar a granada, e fica por isso mesmo. Enfim, Brasil. É, esse seria um bom personagem, às vezes, eu acho. Entendi. Seria um bom psicopata, tipo... Enfim, eu acho que o Brasil tem várias camadas. Eu acho que cada camada seria um bom psicopata, sabe? Vários psicopatas de terno. Mas eu acho que a base, se eu tivesse que escrever hoje, seria alguma coisa como... Eu não lembro o nome do Matador agora. Ele era o Perseguidor Noturno. Pedrinho, não? Não, não. Ele era gringo. Ah, tá. Night Stalker. Sei que... Sabe qual que é? Richard, não. Richard Ramirez. Richard Ramirez. Richard Ramirez. Tem um perfil parecido com o que aconteceria no Brasil. Entendi. Se eu tivesse que colocar um psicopata... Um ataque noturno. Me basear por alguém... Seria parecido com ele. Tipo o Maníaco do Parque. Entendi. Exato. Caramba. Eu acredito que ele teria esse viés. Uhum. Sabe? E quais são as suas referências, assim, maiores? Lá fora? Tirando Stephen King. De autores? É, de autores. Ou mesmo de filmes, né? Então, filme, eu sou a locadora, né? Tipo, eu gosto de John Carpenter, eu gosto de qualquer coisa do Stephen King. Eu gosto muito de Clive Barker. Tudo que Clive Barker escreve, eu leio. Apesar de não estar escrevendo tanto, Clive já está bem complicado de saúde mesmo, mas ele ainda continua produzindo. O que mais? Bom, os bastões sagrados, né? Lovecraft, eu adoro. Apesar de ter ressalvas, acho que todo mundo sabe das ressalvas. Edgar Allan Poe também. O meu quarteto fantástico é o Stephen King, Clive Barker, Edgar Allan Poe e Lovecraft. Aqui no Brasil, você consumiu muito o Zé do Caixão, não? A filmografia toda. É mesmo? Muito. Eu gosto, eu tenho uma memória afetiva com o Zé do Caixão. É, eu conheci o Mujica, eu cheguei a conhecer ele, tive a oportunidade de conhecer ele. É um queridão, assim, sabe? De... Eu acho que ele foi ousado num nível, ele construiu coisas num nível que a gente não conseguiria ter essa ousadia. Teria que ser o Mujica, sabe? Quanto que ele investiu? Então, não, a vida, né? Ele investiu a vida. Ele investiu a vida pra fazer esse tipo de trabalho, que não tinha, né? Eu lembro uma cena que ele tá... Isso é muito... É uma coisa que me atrai muito, eu acho muito interessante no Zé do Caixão. Tem uma cena que ele tá comendo carne e tá passando a procissão no meio da quaresma ali. Acho que é na Sexta-feira Santa. E eu falei, isso é tão Brasil. Mas é tão Brasil. É Brasil num nível. É tipo, meu avô falando que ele não podia ir no baile na quaresma porque nascia rabinho, sabe? É umas coisas que só podiam ter nascido da cabeça dele. E eu acho muito genial. Eu gosto de consumir, igual eu gosto de consumir cinema muito antigo também, do exterior. Porque tem coisas ali que se perderam ao longo das décadas. Tem umas coisas mais puras ali, mas sem tanto refinamento, sabe? E às vezes a gente precisa da matéria-prima bruta pra conseguir criar alguma coisa mesmo. Antigo, que nível, assim? Tipo... Ah, cinema japonês, sabe? Aqueles bem velhos meus, da época dos primeiros Godzillas ali, eu acho genial. Agora me foge o nome. Tem duas produtoras também muito famosas. Não sei se a Hammer é uma. Psicose veio muito depois, não? Ah, Hitchcock, sim. Tudo Hitchcock também. É. A Toilet Zone, tudo do Toilet Zone. O mais antigo mesmo. Aqueles primeiros em preto e branco. Eu acho aquilo, assim, fantástico. É um celeiro de ideias, né, meu? Então, sério, o cara que ia na locadora pegava toda a banca de terror. Meu, eu varri a locadora da interação. A banca de terror. Eu escrevi VHS porque eu tenho um débito com as locadoras, de verdade. Eu tinha que dar alguma coisa de volta pra eles. Você não rebobinava, né, na hora de entregar. Não. Não, eu rebobinava, porque senão eu pagava multa e não podia levar três. É verdade. Mas eu tenho essa memória, sabe, de... Meus primeiros filmes de horror em casa não eram bem terror, né, mas eu palocava os filmes mais pesados, tipo Stallone e Cobra. Nossa, pesadíssimo. E eu não podia assistir. Eu lembro, deu no meio da madrugada, tipo, acordando sozinho lá e ficando filme ali pra assistir. Então, A Volta dos Mortos Vivos também foi um filme que eu queria muito ter visto na época e não consegui. Então, assim, hoje de vingança, assisto ele três vezes por ano, todo ano. Então, eu tenho uma memória mesmo, assim, muito, muito afetiva. Eu tenho fitas de VHS em casa até hoje. É, você não mora em São Paulo, né? Você mora no interior. Não, tá abatado. Mas aqui em São Paulo você já veio as noites de terror que tem nos cinemas, assim? Não. Cara, eu não fui. Minha mulher foi e disse que é muito bom. Muito bom. Pareceu muito se você falou agora. Eu não fui, mas a minha mulher foi e disse que é muito bom. Mas vários amigos meus frequentam de... Como é que chama isso? É tipo uma pernoite, assim, que passa desde a meia-noite até seis horas da manhã. Vários filmes clássicos antigos de terror. A gente fez o lançamento, na verdade, numa locadora aqui. O lançamento do VHS foi numa locadora que fica no Copan. Olha aí. É, foi genial. A locadora do São Paulo. Eu morava ali no bloco B, que é de frente. A locadora do São Paulo. Não sei se tu conhece a locadora dele ali. Fica bem na galinha. Sim, eu sei. Ali eu fiz o lançamento. Era de frente. A gente falava que... Porque fica o tempo todo rodando algum filme lá. Isso. E é muito engraçado, porque só podia ser no Copan, né? Porque onde mais em São Paulo tem uma locadora. Você vai ter... Porque ali o Copan tem muitos senhorzinhos e senhorinhas morando em kitnets ali. Então, é assim, é a galera que vai locar. E aí a gente falava assim, cara, não é possível. Isso aqui deve ser lavagem de dinheiro. Quem é que tem uma locadora em 2022? o maior cliente. César. Tem o Charada também. Charada é genial. Ele tem locadora até hoje. É um centro cultural, aliás, hoje. Legal. Ali do... Só pra completar o lance do Copan, tem o Café Floresta. Sim. Que não aceita... Só dinheiro. Não passa cartão, não passa débito, nada. É só dinheiro. Eu falo, cara, é Copan. Gente, eu gosto tanto disso, porque eu gosto tanto de gente velha. Eu adoro. É só lá. Ele tem uma fenda do espaço-tempo e eles não... Eu gosto de gente velha. É VHS e Café no Dinheiro. É isso. É isso. É genial. Aí tem LPS. É basicamente o meu mundo. A minha cripta é assim. Bom, você entra ali automaticamente, você envelhece. Eu já cheguei nos anos 80. Ou rejuvenesce. No meu caso, eu rejuvenesce. Teve uma história no lançamento do VHS que alguém colocou. Eu não sei se foi o Paulo. Eu sei que alguém colocou o Hellraiser ali. E tem aquela trilha, né? A sinfônica do Hellraiser, que é a coisa mais linda. E aquilo tocou o lançamento inteiro. Então, assim, eu já tinha uma memória afetiva com o filme, com a trilha sonora. Mas ficou na minha cabeça pra sempre. Porque o lançamento todo ficou aquela sinfônica tocando. Cada autógrafo que eu dei, cada palavra que eu troquei. Enfim, foi um momento ímpar, assim. Eu acho que... Eu não sei se eu devolvi mais ou se eu absorvi mais da locadora ainda pra mim, né? Mas houve uma troca de energia, assim, brutal. Cara, o seu público, como que é? De idade e gênero, assim? Então, é tudo. Eu me surpreendo, porque eu pego todo mundo, assim, de gente da terceira e da menor idade, né? Vamos dizer assim, até pivetar, né? A galera é dozíssima. Eu tenho leitores que eu falo, para de ler porque eu não tenho idade. Tipo, leitores de 14, 15 anos. Uma classificação é 18? É, claro. Não dá pra ler com menos que isso. Ultra carne, principalmente, não. É 16 no mínimo. É. Sabe? Pra ser muito legal, é 16. Uhum. E olha que a garotada tá avançada, né? Mas mesmo assim... É, cara. É, porque tem cenas de sexo pesado, de tortura, né? Enfim, pensamentos depravados, e assim, eu acho que tu tem que ter uma bagagem psíquica pra aguentar, né? É. Senão também, você não... Ou das suas ilmas, ou você se choca muito, ou você nem se conecta. Porque tá tão fora do que você já vivenciou, experimentou, que você não consegue ligar ali, né? Uhum. Mas tem, eu tenho, leitores de tudo que é idade, gênero, enfim. Até eu me surpreendo, assim. Porque eu não me acho uma pessoa tão legal, assim, sabe? As pessoas acham, eu falo, pô, fico bem feliz, né? Pô, você... Que os livros estão dando essa... Você tem vários lançamentos, cara. Tenho, tenho. Não, eu não me acho legal como pessoa, os livros eu acho demais. O seu alter ego que escreve... Eu acho estranho a galera me procurar pra trocar ideia, mas ok. Entendi. Como é que é a sua relação, assim, com as redes sociais? Não, são meus amigos, assim. É uma coisa bizarra. Tipo, eu converso com todo mundo. Você posta conteúdo, contos, esse tipo de coisa? Então, contos agora... Eu tenho uma coluna agora na editora, né? A gente posta toda semana, eu tenho alguma coisa nova. Ou é uma lista de filme que eu gosto, é uma lista de filme bem bizarrão, ou é um conto inédito, mesmo caso que eu fiz agora. Varia bastante, mas eu sempre tô postando conteúdo via editora hoje. Podcast de terror? Luteria, não? Pra contar histórias? Não, não, não. Não, não, ainda não. Não, mas tô participando de algumas coisas aí. Você não se fecha pra nada. Ah, meu, já é tão complicado escrever no país e conseguir fazer alguma coisa no país. Se você ficar também sendo muito seleto, sabe? A gente não tem uma cena de horror construída no Brasil. Então, assim, vamos entrar em quem tá interessado no gênero, sabe? Pra quê? Ficar com essa arrogância de, não, eu sou terror, eu não me sento com ficção, ou eu não vou em tal canal. Não, eu não entendo disso, não, meu. Horror precisa de gente, sabe? De fã, de conteúdo, leitor. A gente falou isso aqui outro dia sobre gênero musical, não tinha nada a ver com... Com a questão literária, mas a gente tava falando isso sobre gêneros musicais que se mantêm ao longo do tempo, justamente porque conversam muito com outros. Então, assim, aquele que tenta se manter mais puro, né? Nós não conversamos, nós fazemos o nosso e tal. É quem mais tem dificuldade de... Pra espaço, né? Não renova, sabe? Não renova. Hoje você pega até banda. Por exemplo, eu sou fã de heavy metal, eu sou de banger até hoje. Então, pra mim, as bandas... Tem muita banda legal que se atualizou, sabe? E eu curto pra caramba ver essa atualização também. E teve banda que ficou parada no tempo. Eu também gosto, mas eu entendo o moleque não gostar. Sabe? Eu entendo uma menina novinha não gostar. Sim. Não se conecta, não tem bagagem cultural que ela consegue entender. Porque também não leva, né? Ela não tem uma comunicação. Não, então... Tipo assim, aquilo que ela está ouvindo é totalmente desconectado dessa banda. Sim, sim. Então, a gente tem, por exemplo, a gente falou aqui no dia sobre o sertanejo, que de repente tem um DJ pop junto com o cara fazendo um remix da música e aí, como aquela pessoa vê aquele DJ, automaticamente ela conheceu aquilo e ela falou Ah, peraí. Sim. Então, busca aqui, né? É, as guitarras elétricas entraram por acaso no sertanejo, né? Entrou ali pra fazer uma ponte e fez. Então, tanto que hoje você tem uma... Eu chamo até de pop, tem muito sertanejo hoje que, enfim, leva o rótulo, mas no caso é música pop, é música de venda, né? Música de trabalho, não é o gênero sertanejo. Eu sei porque eu ouço o sertanejo velho mesmo, coisa velha mesmo. Eu gosto muito, eu gosto. Os novos, enfim... Eu gosto também. É, eu não consigo me conectar, mano. Eu gosto de todos. Então, aí eu que me perdi na conexão, sabe? Eu ouço, eu dou risada, mas não é uma coisa que eu vou pôr no meu carro de repente, sabe? Eu ainda vou pôr o Ciclidastroide Metallica, hein? Sim. É que a gente costuma pôr as músicas que a gente ouvia na adolescência. Entendeu? É, eu tenho essa energia de música também muito no trabalho, né? O VHS todo começa com trecho de música. Todo conto meu do VHS, do DVD, começa com letra de música. Então, assim, eu também tenho essa mistura de audiovisual, música e literatura. eu não consigo, não consegui ainda separar tudo totalmente, sabe? Tá tudo misturado. O 1618, por exemplo, vem de rádio. Então, é uma coisa que tá presente comigo. Eu ouço rádio, eu tenho uma parede de rádio onde eu escrevo. Tem essa frequência fantasma aí que você falou? Né? Tem, então. Tudo isso mora em algum lugar aqui dentro ainda, sabe? E eu não tô disposto a abandonar, porque eu acho que ela é tão legal. Essa galera de agora, por exemplo, que se conecta com a VHS, eu fico surpreso. Mas também eu paro pra pensar, cara, era tão legal aquilo. Como é que a galera, a mesma galera nova se conecta, porque ele acha aquilo um elemento tão esquisito, tipo, o que que eu faço? Como é que eu vou colocar isso ali? A galera não sabe nem manipular a VHS, sabe? Até porque é onde é que tu vai fazer um vídeo de cassete. Nem CD sabe mais. Só na minha casa, eu acho. Tenho ainda. Ah, na minha casa também tem. Tu tens de cassete? Na minha mãe. Genial. Eu não tenho, eu tenho um aparelho de DVD. Viana, você já se corrompeu. Já, a gente tem perguntas da galera que está assistindo em casa. Vamos. O Felipe Napa perguntou, qual é o filme de terror preferido da sua filha, Sarinha? Caraca, o Felipe Napa é meu deitão número um, cara. É mesmo? Esse cara me acompanha desde a Amazon. Dos primeiros contos lá. Ele me acompanha desde sempre. Quando eu achava que não era nada, ele já falava, cara, sei demais. Ok. Agora, eu acho que ele, eu consigo oferecer alguma coisa a ele. Mas aquele começo será mais tenebroso. A Sarah tem quantos anos? A Sarah tem cinco aninhos. Cinco aninhos. A Sarah, então, a Sarah, ela escreve livro junto comigo agora. Ela me veio escrevendo, então ela pega fora e sulfite dobra e me obriga a grampear para ela. Ou então com um clipe, o que tiver na mão para ficar no formato do livro. E aí ela faz a história, então. Ela é uma autora. Ela é autora, ela me cobra publicação no Instagram. É, tem que tirar foto dela com o livro. Aham. De verdade, isso. Posso provar. E aí, ela cria essas histórias que assustam ela mesma. Mas não é que assusta, eu acho que é uma maneira dela entender o que eu faço. Então, ela escreve historinhas de lobisomem. Esses dias, ela me perguntou como é que escrevia. Aí eu falei, olha, tem que ter um elemento inicial, um conflito. Aí você tenta resolver esse conflito até chegar ao final da história. É assim. E aí, ela escreveu mesmo. Ela pegou, escreveu uma historinha. Teve essa do lobisomem e teve uma outra que era de um coelhinho que perdia alguma coisa. Entrava numa caverna escura. Nossa. É, e aí tinha o desfecho. Realmente, ela fez uma história. Você podia pegar algumas ilustrações dela também e botar nas suas... Meu, e são demais, assim, né? De criança, mas assim, já tem um elemento ali de desenhar muita caveira. Ah, e ela escreve Dark Side em todos os livros dela. Mas em que filme de terror não tem desenho de criança, né? Então, ela gosta, porque ela assiste comigo, na verdade. Eu tava tentando mostrar pra ela o Cão Coragem, que eu acho que é alguma coisa que ela consegue administrar aquele desenho. Ou Estranho o Mundo de Jack, sei lá. É, também, mas ela ainda... Ela tem uma conexão maior, eu acho, com imagens do que com filmes. Ainda é uma idade mais lúdica. É, filme, eu acho que ela não tem tanta conexão. Pequenininha ainda. Apesar dela insistir muito pra ver, ela quer ver, ela quer saber o que tá ali. Ela ouve o barulho, ela chega correndo, a gente tem que desligar rápido. É hereditário. Olha, eu não acreditava nisso, mas cara, tem alguma coisa que joga a favor, realmente. A Sarah é minha lata, sabe? Parece muito, mano. E... Até a personalidade, sabe? Ela é meio frenética, não para nunca, e eu sou assim também. Enfim, eu acho que a gente tem alguma coisa de DNA, sobrecarregou nela ali. Ó, a Corey mandou aqui, salve pessoal, que time vocês são? Adoram coisas de terror ou passam longe? Bom, eu passo longe. Eu adoro. Bom, fujo. Sério? Uhum. Não, peraí. Fujo, fujo de ver. Vamos mudar isso aí, vai. Não. Não dá? Eu tenho uma irmã que é assim, então eu entendo. Ah, porque assim, eu sou muito visual. Eu, eu, cenas, eu guardo muito. Rosto sou péssima, mas cena, eu guardo, e aí, por mais que eu saiba, a, tipo assim, eu tenho a consciência plena, adulta, de que aquilo é uma obra de ficção, e juntou-se pessoas ali, fizeram arte, e o cara veio e maquiou. Mas fica do mesmo. tá tranquilo, tá tranquilo. Mas, é, e aí, quando eu deito pra dormir, eu fecho o olho, aquela, sabe? Então, assim, e isso vale com coisas reais também, tipo, se, é, coisas de crime, assim, sim, tudo. Te marca muito. Me marca muito, muito. Então, assim, é, histórias ruins, por exemplo, de assassinato, ou alguma coisa assim, que eu vejo e tal, eu, aquilo fica, não, não tem o pesadelo, não, não é assim, mas, sabe aquela coisa de, ai, caralho, sabe? Entendi. Então, não gosto de ver por isso, não, não gosto de levar assusto. Eu tinha isso de, de ficar também carregando, é, eu tenho alguma, algumas coisas que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, é, violência sexual, por exemplo, eu tendo a não assistir a cena, a dar uma virada pro outro lado, realmente, que me, me pesa muito ver isso, sabe? A sensação, a sensação de impotência da vítima, de estar ali dominada, e eu acho que, é uma coisa, enfim, cara, pra mim é pior que tomar uma facada, sabe? A violação é maior, então eu tenho dificuldade de lidar com isso, realmente, eu te entendo, porque eu, nessa parte, eu também tendo a não assistir. Tem até um filme que eu não recomendo a ninguém, não sei nem se vale a pena falar, mas, é um filme, dessa temática, e é traumatizante pra caramba, cara, sérbia, enfim, entendi, sabe? Esse aí é pesadíssimo. Cara, teve um caso, foi no Sul agora, me falha, o lugar, mas, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, interior, que, tipo, a mulher matou a amiga, porque ela mentiu que estava grávida, e ela precisava de uma criança, você viu esse caso? Não, não, você chegou a ver? Acho que alguém me mandou esse caso. Eram duas mulheres, e ela, tipo, a mulher, um, vamos dizer assim, né, casada, grávida, de fato, e tal, e a dois tinha mentido, em casa, que estava grávida, e a gravidez, ela estava correndo, então ela precisava de uma criança, né, no fim das contas, e aí, ela faz uma emboscada pra primeira, e, tipo assim, e pega a criança, e, aí, assim, aí, depois, quando ela chega no hospital com a criança, ela diz que pariu, mas o médico olha pra ele e fala, pera um pouquinho, você não é uma mulher que acabou de parir, eu não, né, eu não estudei oito anos pra não saber como é uma mulher, quando acaba de parir. Ela chegou lá impecável, é, tipo, imagina, com 30 segundos de médico olhando pra ela, né, mas, enfim, aí ela foi pega e tal, mas o que eu quero dizer assim, cara, ela estragou com uma vida, eu, então, esses, por exemplo, ó, lembrei desse caso agora, esse caso do Bernardo Boudrini, são casos que, quando eu vejo, e acompanho a história de alguma forma, aquilo pra mim, acaba, sim, sim, sabe, eu tenho isso com criança, então, depois que eu fui pai, então, ficou mais contundente ainda, sabe, mas eu acho que a gente, a gente, eu tendo a confrontar, mas é a minha personalidade, tende a confrontar isso, sabe, mas desde pequeno, acho que é isso, é muito meu, sabe, eu tinha medo, eu confrontava cada vez mais, querendo me livrar do medo, não acontecia, eu ficava com medo, mas eu tinha essa coisa de confrontar, então, acho que, e você quer também julgar, luz nas suas obras, é esse tipo de problema, né, eu tenho essa energia, eu não tinha percebido isso, até que um leitor meu, falou, eu estudo literatura, tem uma escola de literatura francesa, que faz o que você faz, e, é, nem é, lá nem é considerado terror, são histórias de vingança, de justiça, é diferente, e você tem a mão muito pesada nisso, aí eu parei para analisar, é por isso que eu falei, hoje eu tenho essa consciência, que as minhas histórias, nesses livros, principalmente nos primeiros, pendem muito para esse lado, o VHS é cheio disso, tem bastante, caraca, a gente tem que ler, que bom que a gente ganhou agora, olha, eu acho que é uma leitura, além de tudo, ela é um horror, mas ela não é um horror que te consome, sei, ela é quase assistir um filme, ela é um passeio mesmo, ela é, ela tem todos os elementos do terror, mas ela não é aquele horror, que, que vai ficar impregnada em você, que você vai sofrer, e vai ficar lembrando disso para sempre, não, não tem essa, o VHS não tem essa energia, a Cris estava falando, e me lembrou também, o caso da mulher, da casa abandonada, a mulher da casa abandonada, você chegou a acompanhar esse daí? Acho que não, o podcast? Não, não, o cara escuta, escuta, a mulher da casa abandonada, é, vou procurar, Chico Felice, é um jornalista, só que não é ficção não, caso real, situação análoga à escravidão, caraca, é, não, bem, bem doideira assim, é, tem um terrível também, a gente está botando até, que é grave, a gente está botando, ah sim, que é da sua terra, meu, Taubaté só tem, tem umas coisas alucinantes, Taubaté assim, o sentido do pica-pau amarelo, o Monteiro era de Lara, então, é, Taubaté é um lugar, peculiar cara, tem umas histórias ali, tem, tem, tem o parkour de Taubaté, tem umas, tem, tem, depois teve a doutora de Taubaté, não, então, a velhinha de Taubaté, Taubaté é icônica, nem é o César que escreve, que escreve livros dele, tá vendo, o terror de Taubaté, eles estão embalados assim, porque não estão escritos dentro, você tinha que fazer um, é, mas Taubaté tem uma energia diferente, tem mesmo, você tinha que fazer um terror, é, brando, tipo assim, um terror leve, aham, pra chamar de terror de Taubaté, pra ter essa, entendeu, é o terror de Taubaté, é, é, é verdade, mas meu, Taubaté, tem lugares de Taubaté que tem, é, eu lembro que um amigo meu falou uma vez pra mim, que tinha alguns lugares de Taubaté que tinha uma sombra, ele falou, me sinto mal quando eu desço um pouquinho ali no terminal rodoviário, e tem alguns lugares ali, não só no terminal, mas em outros lugares que parece que tem uma sombra e tal, e eu comecei a ver, o terminal rodoviário também, toda cidade tem meio que uma, o Dali era tenebroso, agora melhorou bastante, bastante, ah, todo terminal, é, porque terminal rodoviário é uma coisa pesada, mas tem, tem uns lugares ali que tem uma, se tu sente uma carga energética mesmo, sabe, eu acho que isso me ajuda também, porque eu canalizo, né, então, é um lugar muito fabril também, né, um lugar muito, de pessoas que trabalham pesado, sabe, então isso tudo entra, né, acaba entrando na literatura, nos contos. E você falou, você tava comentando que o lugar onde você escreve, é um, é um cantinho do mesmo clima, né, meio tenebroso assim. É, pra mim, então, é como se fosse aqui, eu me sinto muito em casa, minha filha adora isso aqui também, essa arama, aham, então ela gosta de Halloween, então. Nossa! Deve tá pegando doce. Meu, ela, ela quer ter o Halloween, na verdade, a gente tem que se fantasiar, tipo, tem três pessoas na cidade no Halloween, eu, minha esposa e ela, mas a gente faz, a gente faz, ninguém sabe também, que mascara tudo, né, é, é, porque só três, a gente passa vergonha, tipo animador de festa, né, bate na porta da pessoa, mas não tem doce, só fecha, não, você é louco, pá, só tem feijão. Pra que atender, né, é maluco, não atende não, aí vem a tiazinha, não está com criança, tipo, não, é melhor não. É, então. A gente tem que aprimorar muito ainda essa ideia no Brasil, pra conseguir. É verdade, tem alguns lugares aqui de São Paulo que fazem isso. É que eu acho divertido, sabe, eu acho uma coisa divertida, eu acho uma festa divertida, pra quem gosta de horror, é muito legal, sabe. Ah, quem sabe vocês não se programam e fazem uma viagem com ela, pra curtir o Halloween dos Estados Unidos, né? Eu tenho um cunhado que está no Canadá, então já é uma possibilidade, de repente, de a gente fazer. Você já pensou em ir pra Salem? Então, esses lugares com muita carga energética, eu não sei como é que eu vou ficar, eu já pensei, justamente até pra escrever mesmo, pra tentar canalizar a energia do lugar, aquela floresta dos suicidas no Japão também, eu pensei em ir já. essa deve ser muito pesada. É, mas tem que ter um preparo pra ir, realmente tem que ter um objetivo, é uma viagem mais, mais pesada financeiramente também, mas eu tenho vontade de ir, sim, pra dar uma sacada no lugar. Ambientalizar, é. É que quando tu respira o lugar, é diferente, sabe, a escrita sai com muito mais verdade, é muito mais orgânico, é por isso que eu acho que eu nunca escrevi nada lá de fora, assim, eu nunca tive essa, essa vontade, eu gosto de escrever o que eu posso tocar, o que eu posso ver. Entendi. Entendeu? Entendi. Tem mais pergunta aqui, ó, o Marco de Lima, olha só essa que ele mandou, Bravo, vem de Balder o Bravo, o deus nórdico bonitão, porque ele é bonitão também. Mandou assim, fio, fio. Ah, Marco de Lima, o que eu vou falar pra esse homem? Que homem! Não, o Bravo, eu acho que o Bravo vem, veio inicialmente de personalidade mesmo, porque eu, eu tenho essa tendência a ficar bravo, às vezes, quando eu tô... Cara fechada? Tenho, quando eu tô muito concentrado, eu fico com a cara mais, mais fechada mesmo, assim, aí quando a minha esposa tá perto, ela vem e desmascara, namarra, né, tipo, relaxa esse rosto, aí eu, ok, mas eu tendo a ter essa personalidadezinha mais complicada, principalmente quando eu tô focado. E de Bravo é um nome que eu gostei também, eu achei que ficava bacana, sabe, assumir ele, por causa do, de Bravo mesmo, de aplauso, acho que significa várias coisas, né, eu acho bacana. Mas não vem Marco, Bravo de coragem também, Marco dele, de coragem, é, acho que isso me representa bastante, de petulância até no meu caso. Mas não Marco, não, não é o deus nórdico da beleza. Ó, Dani Saiadinho, olha só, mandou aqui. Seu César, de onde vem as ideias das ilustrações internas de seus livros? Tem algum conto seu que já foi publicado, e hoje em dia você se arrepende? Não, eu não costumo cultivar arrependimentos, porque eu acho que eles fazem parte do crescimento. conto. Então, se você pagou a conta por aquele arrependimento, eu acho que eu paguei a maioria das contas, do que eu poderia me arrepender, eu não guardo não. É, eu tinha um termo no Ultracarnem, que era uma piada profundamente infeliz, e eu pedi para ser retirado, foi a única modificação que eu fiz, até hoje. Mas assim, porque realmente foi uma coisa que, não tinha por que existir, e estava ali, estava depreciando um livro muito legal, e eu não quis mais manter aquilo ali. Só. Foi a única coisa que eu pedi de edição. as ilustrações ficam em cargo da minha editora, Raquel Moritz, que na verdade é, realmente, a deusa nórdica das ilustrações e da edição. Manda super bem, ela é editora da Dark, me acompanha desde o primeiro livro, e é ela que faz essas escolhas, ela que encontra essas preciosidades, e do meu editor querido também da Dark, que é um dos parceiros criativos que eu tenho. Um dos, não, vamos ser bem sinceros, é o meu maior parceiro criativo. Não, a Darkseid manda muito. É, não, e ele arrebenta. Na parte gráfica, pelo que a gente estava folheando, já deu pra ver, já. É, então vem, vem dessa, dessas pessoas especiais. Eu, cabe a mim, me derrubar em lágrima quando eu vejo o livro pronto. Não, que insano, quer ver? Cara, sério, eu tenho que mostrar, porque realmente é, é uma insanidade isso aqui, olha isso. Olha isso, cara. Saca, tu abre o livro, enfim, olha, é, sabe, o acabamento gráfico disso aqui é muito brutal. Olha. Isso aqui, por exemplo, é classificado de Polaroid. caiu até o DVD. Ele já vem com o DVD. Tentaram, ficaram decepcionados com isso alguns leitores. Por quê? Acharam que era um DVD mesmo. E aí chegou o papel. O dia é tecido, hein? Ainda será. Boa. Vai vir uma nova versão aí editada. Não é se, é quando. Vai vir, vai vir. Antes da gente terminar o episódio, a gente vai jogar um jogo. Falando em Dark, você já jogou Dark Stories? Não. Não jogou esse? Não, não, não. Quer explicar, minha parça, como é que funciona? O Dark Stories é o seguinte, são cartinhas. Tá virtual aí, Dani? São cartinhas e que contêm histórias. Então, a Dani vai ler pra gente. Nenhum de nós três vamos saber o final da história. É só um desfecho de um caso, por exemplo, que vai ficar na carta. Só que ela dá a premissa pra gente. Então, ela fala, aconteceu X coisa e a gente tem que adivinhar por quê, o que aconteceu, por quê. Então, a gente pode fazer perguntas em que ela vai responder sim, não ou indiferente. São as três coisas que ela pode responder. Então, assim, a gente pode perguntar, sei lá, que cor era o sofá? Ela fala diferente. Ou, se tiver um motivo, ela fala, era marrom. Tá. Ou, sei lá. Ele estava armado? Mas a gente sabe o objetivo final? Tipo, que a gente tem que descobrir, não? A gente tem que descobrir o porquê daquela cena. Ela vai fazer a pergunta. Entendeu? Ela vai dar o... Ela vai falar assim, um cara está deitado no chão de um bar sem respirar. Só isso. E aí a gente pergunta. Ele tem problema de misturação? A gente chama mais alguém com ele? O bar estava aberto? estava fechado? Estava funcionando? Tá. Bá, bá, bá. Estava vestido? Não estava? A gente tem que ir... Entendi. Descobrir. Descobrir que ele era asmático e estava sem a bombinha. Entendeu? Entendi. Legal. Entendeu? Isso que a gente tem que descobrir no final. Nossa, se vocês não querem participar disso comigo, eu tenho dó de vocês. É. Eu sou transtornado. A gente deixou você ganhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Eu não vou fundo demais. Vai lá, Dani. Eu vou começar com uma mais fácil que está verdinha aqui. Tá. Uma mulher salta do parapeito da janela do sexto andar. No entanto, não morre e nem sofre quaisquer lesão. Ué. Tá. O prédio estava pegando fogo? Não. Ela... Ela caiu de paraquedas? Não. Ela estava abraçada com o colchão? Não. Estou tentando pensar se alguma coisa pergunta. Ela pulou do sexto... Ela se jogou do parapeito do sexto andar. Ela estava pulando de bang jump. Não. Tinha um corpo no chão? Não. Ela caiu em cima de alguma coisa macia? Não. Ela se molhou? Não. Quer que lê de novo? Vai. Uma mulher salta do parapeito da janela do sexto andar. No entanto, não morre e nem sofre quaisquer lesão. Ela caiu em algum toldo? Não. Ela caiu no próximo andar? No quinto andar? Não. Tipo, sei lá. Às vezes o quinto andar era maior, né? Tinha uma sacada maior. Ela tem algum poder especial? Não. Ela se jogou só no sonho? Não. Ela quicou? Põe. O Vitão sabe, é. Ele matou. É mesmo? Você matou fácil. Psicopata. Tem algum animal envolvido na história? Não. Caraca. Quer falar, Vitão? Não, ainda não. Ela já estava morta? Não. Ela era um fantasma? Não, era pessoa mesmo. Pessoa mesmo. Por que o sexto andar? O sexto andar estava errado? Não. Tá certo. Era alto mesmo? Era alto. Era feito de Lego? No prédio? Ela pula pra dentro? Sim. Aqui, ó. A mulher estava prestes a cometer suicídio, mas pensam melhor e em vez de saltar para fora, saltou para dentro do seu apartamento. Parabéns, parceira. Boa. E parabéns, Cris. Escolha sempre a vida. É. Escolha sempre a vida. Cara, eu ia ficar eternamente nisso. Eu também. Tipo, criando o Kikô, a nave abduziu. É, eu tô pensando em como é que ela ia pular sem se machucar. Pulou perto? É genial, hein, essa mente. Boa. A mente de vocês que adivinharam. Porque é a mente mesmo. Enfim. Próxima. Você está sendo introduzido ao jogo. É. Eu vou escrever o terror de Tabaté. É com essa minha mente aqui, puritana. Mais uma? Mais uma. Paulo trabalha num bar... Não. Paulo trabalha num banco. Nesse dia, um grande apagão ocorreu em toda a cidade. Poucos minutos depois, Paulo morre eletricutado. Pera, repete. Paulo estava num banco... E trabalha num banco. Trabalha num banco. A energia voltou. Nesse dia, um grande apagão ocorre em toda a cidade. Poucos minutos depois, Paulo morre eletricutado. Aconteceu um apagão. Estava chovendo? Sim. Começamos bem. Começamos bem. Acerto. O banco que ele trabalha é a instituição? Indiferente. Tá. Porque podia ser o banco da praça. Tinha muitas árvores. A energia voltou? Não. A energia não voltou? Peraí. Não. Ele tentou ligar o gerador? Como é que ele se ilustracutou, então? Não. Mas... Ele não foi trabalhar. É indiferente. Ele estava na água? Não. A energia volta quando ele está tentando ligar alguma coisa? Trabalha num banco. Nesse dia, um grande apagão ocorreu em toda a cidade. Poucos minutos depois, Paulo morre eletricutado. Caramba. Ele estava dentro do banco? Não. Eu vou chamar meu pai, que ele era bancário. Pergunta o que ele faria. Ah, ele não estava no banco. Não. Ele não estava no banco. Ele estava em casa. Ele estava em casa? Não. Ele estava no carro? Não. Na rua? Sim. Subiu no poste? Não. Árvore? Não. Ele estava caminhando na rua? Sim. Caminhando na rua? Tu é burro? Caiu um raio nele. Quê? Caiu um raio nele. Acertou. É mesmo? Mas tem mais alguma coisa? Não. Técnico de informática e deseja... Naquele dia... Penei. Mas você ajudou. Inicia-se uma grande tempestade e ele resolve ir para casa e é atingido por um raio. Caraca. Está vendo? Às vezes não tem nada a ver. Às vezes é óbvio. O banco era tosso só para a gente ficar pensando. Foi só um chute aleatório. Tipo, ah, que é um raio? É. É isso. Vai. Mais uma? É o que a gente pensa. Estou começando a gostar desse negócio. É legal. E dá para você baixar o aplicativo ou ter em casa. Tipo, são vários temas. Fazer tipo uma noite, entendeu? Nossa, sabe o que vai curtir isso demais? A Sara. Então, dá para fazer uma noite de... Não, vai ser muito legal ouvir... Marshmallows na fogueira. As ideias da Sara. Vamos para mais uma. Vai. Uma porta aberta. Quando o Marcelo acordou naquela manhã, ele estava surpreso que a porta estava aberta. Justo quando o Marcelo estava cruzando a porta, ele foi decapitado. Oxe. Calma para cá. De novo. Quando o Marcelo acordou naquela manhã, ele estava surpreso que a porta estava aberta. Justo quando o Marcelo estava cruzando a porta, ele foi decapitado. O Marcelo era um presidiário? Não. Ele confundiu a porta com a janela. Não, é indiferente. Indiferente. Era a porta mesmo? Era. Ele estava no quarto dele? Não. Não. Era a porta de entrada da casa? Sim. Eita, porra. Tinha alguém com uma linha cortante? Alguém tem o pico perto dele? Não. Caiu alguma coisa? Não. Não? Quando ele atravessou a porta, foi decapitado. A porta era de vida? Não. Caramba. Tinha mais alguém fora da casa dele? Sim. Tá. Tá chegando lá. Assaltantes? Não. Agiotas? Não. Era uma pessoa inocente? Como se chama o cara de jogos mortais e olha pra ele alguém? Indiferente. Ele morreu por acidente? Não. A pessoa queria matar ele? Sim. Eita, pera. Foi com uma faca? Não. Serra elétrica? Não. Lâmina? Não. Não, foi com lâmina nenhuma? Não. Caraca, mano. Como que você captou? Esse é o que... Esse é o que... Corda! Não. Pera aí. Quando vocês quiserem uma dica, eu posso dar. Calma aí. Ah, essa tem dica? Não, eu queria falar. Puxou a cabeça dele pra cima. Eu que vou falar, mas só quando vocês quiserem. Tá. Porque aí vai ficar mais fácil. Tá, a gente vai chegar. A gente vai chegar. Ele usava algum tipo de colar? Não. A pessoa era conhecida dele? Sim. Eita, pera. Era vingança? Não. Foi um animal? Sim. Tem cachorro envolvido. Foi um animal. Foi um cachorro? Pera aí, deixa eu procurar aqui. Não. Foi um gato? Sim. Gente, como é que um gato decapitou? O gato caiu? Não, o gato não caiu. Não caiu nada, não é isso? O gato pulou. Ó. Quando o Marcelo acordou naquela manhã, ele estava surpreso que a porta estava aberta. Justo quando o Marcelo estava cruzando a porta, ele foi decapitado. Fechou a porta? Não. Marcelo era o gato? Marcelo era o gato? Podia ser. É, eu achei que podia ser também. Podia ser. Foi boa. Não sei, né? Foi boa. Bota o nome do gato, Marcelo. Marcelo. É, eu tenho uma Sharon. Então. Eu tinha, Tadinha falecida. Mas é quase. Eu tinha, eu tinha. É quase? É. Marcelo é o cachorro? Marcelo é o rato. Marcelo é o que morreu. Mas é uma pessoa? Não. Ele é o rato? Não. Ah, ele é o periquito. O gato comeu a cabeça dele. Sim. Boa! Marcelo era um canário que vivia em sua gaiola. Canário. Geraldo, um gato. Estava esperando uma oportunidade para pegar Marcelo e comê-lo. Quando seu dono deixou a porta da gaiola aberta por engano, Marcelo voou para fora e Geraldo não hesitou em arrancar a cabeça. É isso. Que bichos são esses? Que chama Geraldo o gato? Então. Você tem um gato canário do Geraldo, mande a foto para mim. Mortícia? Mortícia. Mas é um personagem, pelo menos. Caraca, velho. Não. A gente está como um time. A gente está chegando. Estamos bem. Foi legal. Tem mais uma para encerrar? Tem. Mais uma para encerrar. É maneiro esse jogo, não é? É legal. André estava navegando em seu barco quando seu relógio caiu ao mar. Ele é um ótimo mergulhador. No entanto, não consegue recuperá-lo. Ele morreu? Não. Morreu por causa. Todo mundo morreu. Eu não sei. Marcelo é uma foca. Marcelo é uma baleia. Vamos começar por aí. A foca chimu. Como a foca usa relógio. Vamos começar. André, né? André, é isso? Esse? É André. É a foca chimu. André, é uma pessoa? Sim. Pronto. Comeram o relógio dele? Não. Algum animal? Não. Tá. Espera um pouquinho. Vai de novo. André? André estava navegando em seu barco quando seu relógio caiu ao mar. Ele é um ótimo mergulhador. No entanto, não consegue recuperá-lo. Ele não caiu? Viu? Ele pulou no mar? Pulou. O relógio não afundou muito rápido? Afundou. Não. O relógio afundou. É isso? Sim. Ele mergulhou. Esse é bem específico, hein, galera? É bem específico? O André mergulhou, veio um tubarão e comeu o André. Não. Comeu o relógio? Não. Algum bicho comeu o relógio? Não. Titanic, veio alguma coisa? Não. Sei lá, se é bem específico. Não. Não, só afundou. Só afundou. Não deu tempo dele pegar o relógio? Que irônico, né? Eu já estou pensando nisso, entendeu? Tempo, relógio, fácil. É, não deu tempo. Não deu tempo. Mas alguma coisa aconteceu pra não dar tempo. Não, ele tinha. Ué? Ele pulou sem o balão de oxigênio. Não. Não. Não é indiferente. Caramba, meu. O relógio quebrou? Indiferente. Porque recuperá-lo podia ser de dano. É verdade, bem pensado. Ele pegou o relógio? Não conseguiu. Não conseguiu? Não, porque sabe por quê? Eu pensei assim, ele estava no barco, o relógio caiu, não conseguiu recuperá-lo. Eu pensei, pode ser o barco. Ele pegou o relógio, não conseguiu recuperá-lo, o quê? O barco. Minha cabeça, eu falei, pronto. É pegadinha da dona Daniela! O barco foi embora? Indiferente. Ele ficou no mar ou ele voltou pro barco? Não tem isso aqui, não. Ele deve ter voltado pro barco. Deve ter voltado. Ele não viu mais o relógio? Não. Não viu mais o relógio? Não. Então ele não achou porque... Ele não pegou porque ele não achou. Ele ficou cego? Não. Estava rodeado de piranhas? Indiferente. Água-viva? Indiferente também. Bob Esponja. André era o Bob Esponja. Patrick Estrela apareceu. Dá uma dica aí, Dani. Ele só não conseguiu pegar o relógio porque ele não conseguiu mergulhar. Oi? Ele não conseguiu afundar. Ele tava de boia? Ele tava de colete? Não, não. Ele querendo o barco salva a vida? Não. Não. Quase? Ela sorriu? Não. É, passou perto ali, passou perto. Ele não conseguiu afundar. A densidade era diferente? Sim. Caraca, velho. Era no mar morto. Estamos chegando. Era. Era no mar morto? Era no mar morto. Chegamos, hein? Boa, boa. Ele estava navegando no mar morto. Olha eu causando aqui. Que time, hein? Estava navegando no mar morto e devido a enorme concentração de sal, ele não conseguiu afundar o suficiente para obter o relógio de volta. Vamos lá. E como que o relógio afundou e ele não? É, ficou a dúvida. Nada, Nadine. Porque deve ser alguma coisa com... O relógio podia ter quebrado, então. Não, eu acho que talvez o relógio mais leve do que ele ou alguma coisa exatamente com o corpo humano. É. Sim. Pode ser. Entendeu? Eu ainda posso no Bob Esponja. Você vai me assim. Caramba. Vamos na última. A última. Vai, vai. Pega uma vermelha? Pega uma vermelha. Aquela que eu te falei. Ajuda ele. Cara, eu sou do mar morto, realmente. Pode. Vai. Pensei em tempo. Pensei em tempo. O mar morto. Um homem dirigindo um carro provoca um acidente ao colidir com uma bicicleta. Ao virar de inesperado em um cruzamento. Quando os policiais chegam, outro homem é preso. Aquele que estava dirigindo é levado para casa. Gente, eu não acompanhei nem a questão. Porque o homem da bicicleta era um fugitivo. Desculpa. Não. Indiferente. Lê de novo, Dani. É, eu me perdi no pensamento. Um homem dirigindo um carro provoca um acidente ao colidir com uma bicicleta. Ao virar inesperadamente em um cruzamento. Quando os policiais chegam, outro homem é preso. Aquele que estava dirigindo é levado para casa. Mas dirigindo o carro ou a bicicleta? O que foi levado para casa? É. O do carro. Eu vou chutar uma doideira aqui, que eu já percebi que essa história é toda doida. Não tinha ninguém na bicicleta. A bicicleta estava parada. Não, tinha. Tinha gente na bicicleta. Estava errada a pessoa da bicicleta? Não. Estava certa? Sim. Alguém desligou o semáforo? Indiferente. Foi pega com droga. Indiferente também. Eu acho que a culpa do acidente não foi do cara. Do carro. Era um taxista. Tinha alguém do lado dele como um passageiro. No carro? É. Sim. Ele estava sendo sequestrado. Não. Ai, quase. Quase. Ele falou assim, depois que você sabe a resposta fica ridícula. Então vamos demorar essa, pelo jeito. Quando é ridículo, demora. O cara que estava... A pessoa que estava do lado era amiga do motorista? Não. Não. Mas conhecia. Era um assaltante? Mas conhecia. Não. O acidente foi culpa dessa outra pessoa? Que estava no carro? É. Sim. O motorista estava bêbado e era para a outra pessoa ter assumido o volante? Não. Era uma criança, um dos passageiros? Não. Quem foi preso? Foi o passageiro? Foi. Briga de casal? Não. Ele mandou atropelar a bicicleta? Não. Siga aquela bicicleta. Siga agora aquela bicicleta. Não, porque virou, né? Então não estava no destino. Tipo, virou e pegou. É, virou e pegou. É isso mesmo. Virou e pegou, mas quem foi preso foi o passageiro, não o motorista. É isso? Isso. Ele estava distraindo o motorista? Não. Hum, safadinho. Eu ia falar que era um carro funerário. Mas o que o morto vai estar fazendo do lado do caramba? Era um carro funerário? Não. Não. Não, o passageiro foi preso. Podia ser. O passageiro foi preso. Era um criminoso? Então, era tipo um morto muito louco. Não. Ele foi preso por causa desse acidente. Sim. Ele saiu para bater no cara? Não. Para matar o cara? Não, também. Alguém morreu nesse acidente? Não fala, é indiferente. Não, o carro era roubado. Não. Tinha alguém na bicicleta? Sim. Estamos voltando a estaca zero. Vai tu, César. Gente. Quem foi preso foi o passageiro? Como? A bicicleta não tem muito... O dono do carro era o passageiro? Sim. Mas não é sequestro. Eu estou pensando em sequestro. Ele deixou uma pessoa sem carta. Era um carro de polícia? Não. Ele deixou alguém sem carta dirigir. Ih. É? Quase. Hã? Ele deixou alguém menor de idade dirigir. Não. Maior de idade. Não habilitado. Era um tiozinho, cara. Estava vencido. Estava se habilitando. A pessoa teve 100 anos. Estava se habilitando? Fugitivo de sanatório. Um graduando de CFC. Tipo a Mariana, sua filha. Isso. A Mariana está lá fazendo... A CFC sai de carro. Eu deixo ela dirigir. Ela casa o acidente e eu vou presa. Foi isso? Você está no passageiro? É. Tipo, foi o passageiro. É. O passageiro era pai do... Ah, não. Se o Lopão não era parente, né? Amigo. Conhecido. Conhecido. Era instrutor? Sim. Meu Deus. É isso, né? É. Acabou, né? Acabou. Tem mais coisa? Era o instrutor. O instrutor foi preso. O instrutor foi preso. O condutor do carro estava numa aula prática da autoescola com o seu instrutor. O instrutor disse pra ele virar uma curva incorreta em um cruzamento, batendo na bicicleta. Os policiais julgaram o instrutor responsável pelo acidente, de modo que prenderam e levaram um aluno pra casa. Prenderam ele e levaram... Gente, essa é difícil. É difícil. Até pra eu entender a questão foi difícil. A gente chegou. A gente chegou. Vocês mataram todas. A gente matou todas. Olha que outra ironia, né? Não sei se isso é bom ou se é. É. Visto do que estamos falando aqui... Ai, meu Deus. Foi legal. Foi legal. Gostei. 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 Boa. Esse jogo é muito legal. É meio trágico. Mas é legal. Não, gostei. Gostei. É porque você fica tentando. É um detalhe, né? É. Não, é legal. Tinha um jogo, antigamente, que a gente jogava. Acho que era Detetive. Que tinha, mais ou menos, essa pegada. Mas era pra descobrir quem matou e com o que. É, isso, isso. Em qual sala. Isso. Eu lembro disso. Muito legal. César, deixa as suas redes pra galera te achar. Eu movimento mais o Instagram, que é o César Bravo Autor. Acho que vocês até compartilharam. É César Bravo Online e Autor. Autor. Facebook, César Bravo, também procurar ali. Quando não aparecer um jogador de futebol mexicano, o outro sou eu. E Instagram também, César Bravo. Desculpa, Twitter também, César Bravo. Mas é um movimento pouco. Eu não tenho muita paciência pra Twitter, não. Eu fico mais no Instagram mesmo. Boa. Até porque a dinâmica é mais fácil com a galera. Eu gosto de conversar mais, postar foto. Eu curto. O link pra comprar os livros tá no seu Instagram? Ou é só ir pra lá? Tem no meu Instagram. É, ou bate a Darkside ali também. Vai estar tudo ali. Seus contos gratuitos também estão lá? Via Darkside. Tem. Tem na Linktree ali, na arvorezinha de links da Dark. Tem ali todos os que eu publiquei. Tem o Darkblog também, que é onde sai a maioria dos conteúdos que eu... Todos os conteúdos que eu promovo pra Dark saem no Darkblog. Então é um outro endereço. Aí tem histórias, tem novidades, tem bastante coisa. Tem muita matéria legal. O Darkblog é bacana mesmo, cara. É bem legal. Sensacional. Muito obrigada. Não é só porque eu trabalho ali, não. Mas é legal mesmo. Muito obrigada por você ter vindo aí. Imagina, cara. Obrigado vocês. E obrigado pelo movimento que vocês fizeram. Porque tem que ser muito grato mesmo. Porque pouca gente lembra do horror. E lembra de trazer o horror da maneira que vocês fizeram. Simplesmente, cara, vamos achar os caras e trazer aqui. Isso é muito legal. É muito necessário. Faz uma diferença brutal no meu trabalho. Acho que no trabalho da empresa. Enfim, no trabalho de quem quer fazer arte no Brasil voltada pra gênero. Obrigado eu. De verdade. Estamos aí. Estamos aqui. A honra é nossa por te receber. Se tiver uma galera em casa que se interessou por escrever, por começar nesse gênero, você tem alguma dica? Existe algum curso pra isso? Então, eu fui muito autodidata. Mas tem oficinas de escrita que ajudam. Hoje, a coisa tá muito melhor. Então, se você procurar oficinas de escrita, você vai achar pelo menos ali umas duas ou três benegais. Se for de autores que já publicaram, eu acho mais legal ainda. Sabe? Porque aí o cara realmente, não. Ele publicou. Ele sabe estruturar. Ele pode te ajudar. Você tem curso ou não? Não, não. Eu não ministrei ainda e também nunca fiz nenhum. Desbravador. Bravador. Enfim. Mas tem uma galera dedicada a isso. e procurar muita literatura. Tem no próprio Stephen King um manual de escrita muito legal. Tem usando a escrita. Tem vários títulos que ajudam nisso. Tem um livro estrangeiro que chama Como Escrever um Bom Romance. Alguma coisa assim. O Romance Danado de Bom, né? Seria a tradução. Esse aí eu não acho que tenha traduzido. Mas é um livro que me ajudou pra caramba no começo. Tem muito material. Mas é mais assim. Monta um grupo. Três, quatro pessoas ali que querem escrever. E vão se ajudando. E vão trocando, né? É a melhor forma. É a melhor forma. Porque ninguém tem uma receita. Quando eu comecei a escrever do jeito que eu escrevo, no estilo que eu escrevo, era muito difícil as pessoas entenderem que várias historinhas, vários contos conseguem formar um romance maior, estruturado. Então, assim, às vezes surge coisa nova, ocasionalmente, nesses grupos, técnicas novas. Então, às vezes é mais interessante você ficar meio outsider, sabe? De cursos muito restritos, muito fechadinhos e tal. E deixar a tua mente vagar. A escritora escreve, meu. No fundo é isso. É sentar e escrever. Boa. Perfeito. E ler. Você que ficou até aqui, feliz Halloween aí. Se inscreve aqui no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos. E também nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast. Isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S e Asi Assine. Segue a gente lá. É isso. Um beijo e até amanhã. Beijo. Tchau. 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 Tchau.